Já fiz, já, é, 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 de um... Por qual disparo você quer começar a análise do teatro, de operações, já de guerra, guerra híbrida, Brasil, nessa semana? Bom, eu acho que esse do Bolsonaro na Rússia, eu acho que a gente já encerrou essa pauta, né? Sim, senhor. Olha só, eu vou só dizer o seguinte, de repente você pode encaixar por aí, né? Tá um pouco enigmático o título, é de propósito, quase é isso. O pessoal sustenta o interesse, eu botei hoje no título o seguinte, Moro 2022, é a operação que tá se colocando. O dia em que o jogo ficou claro. Não é bem o dia, mas eu achei que dia apelava mais, é a semana. A gente aqui vem falando há muito tempo, olha, bota tempo nisso, vem desde 2018. Que, em alguma medida, a oposição, as oposições, e sobretudo o principal partido, a organização partidária da oposição, já viu que a contexto é desfavorável e quer ficar encastelada na oposição consentida, oposição parlamentar, uma meia dúzia de estados esperando o inverno passar, né? Pra depois, quem sabe, quando o pessoal tiver uma situação pré-revolucionária, ser convocado pra evitar uma revolução marxista-leninista no Brasil. Então, o que é... O Piero, em 2018, José de Rio falou isso. Ele falou, ele deu uma entrevista, quando ele ia pra cadeia, na véspera lá, a gente foi pra Mônica Berga, mas ele falou, olha, esse processo que tá aí é 10 anos e tal, e vai passar, a gente fica aguentando e tal, pra depois dos 10 anos e tal. Então, eles sabem disso. Em princípio, se não mudou a análise, as condições materiais não mudaram, por que que mudou? Então, o Lula, até o início do ano, era inelegível, virou elegível. Você tem um palpite sobre isso, que vem se reforçando. Você mandou uma mensagenzinha pra mim, que eu acho importante que você fale também no programa, que eu concordo em gênero, número e grau. Essa questão aí, a gente fala, ó, eles estão todos disputando, desculpa, e a gente consegue, a gente que é muito democrático, a gente consegue desagradar todo mundo. Os cirominions falam que eu sou um cripto-petemínio, um cripto, ah, não sei o que e tal. O pessoal, o PT-minion, fala, você é uma nova modalidade de antipetismo. Ainda ontem me acusaram de você estar inaugurando uma nova modalidade de antipetismo. Não falo dos outros por irrelevância, não estou nem colocado. Tudo vai entrar em chapa, PSB, PCdoB, enfim, esses não vão lançar. Nem o pessoal vai ter candidato, então por isso não precisa falar, por não estarem colocados os nomes. Mas o que a gente fala aqui? Eu já falei. Quem é o seu candidato? Eu já falei. Desses que estão aí, nenhum é o meu candidato. Porque o meu candidato não é um nome, eu queria uma postura de denúncia do que está acontecendo. Mas para a pessoa denunciar o que está acontecendo, que as eleições estão manipuladas para ficar muito no leve, toda a questão, o PSIOP, isso aqui, e no limite, no limite, o ajuste na maquininha positiva e operante, eu queria uma pessoa que denuncia isso. Só que a pessoa que vai denunciar isso, ela não pode, não tem como, ao mesmo tempo, ser candidata à MDB da nova ditadura. Não funciona. Eu vou dar um exemplo muito concreto. E olha, alguém falou assim, olha, Romulo Esmael, eu quero que você denuncie o jogo acertado, principalmente os seromínios, que falam assim, o pessoal do PT, inclusive aquela por quem você tem uma simpatia, dizem ali, injustificada, Glaze Hoffman, também ficou justificando essa história, tentando dar um migué aí de por que que votou, orçamento secreto, PEC, o Terrivelmente Evangélico do STF, e mais a PEC dos Precatórios e tal. Bom, aí a pessoa fala, será que a minha simpatia pela Glaze é totalmente subjetiva? Não, porque aquele elemento, Spira, em 2018 principalmente, em que ela, aí você falou, ah, mas no final, em que ela estressou. Ela tanto estressou a coisa, e eu acho que ela não fez da cabeça dela, eu acho que era combinado com um Lula preso, ela era a boca do Lula preso, ela estressou, e por conta disso, ela foi ameaçada de cassação, inclusive, bom, já passou muito tempo para falar, na semana que ia ter a votação no STF, para ela ser condenada ao colegiado antes da eleição, e ela perder a sua condição de elegibilidade, a assessora dela na liderança do Senado, que inclusive é uma das presidentes coordenadoras da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Depois eu conto uma deles aí de ontem, né? Enfim, o Perú já sabe o que é. Mas a Tânia Oliveira, que está sempre na liderança do PT no Senado há 20 anos, ela foi chorando no gabinete do Requião, falar, Requião, pelo amor de Deus, faz um discurso, faz alguma coisa na tribuna, porque a gente já conversou lá com os gabinetes, está tudo certo, ela vai ser cassada, vão tirar e tal, vai ser condenada e tal, não sei o que e tal. Aí passou os dias, ela não sei qual foi a conversa do bastidor, mas a tendência virou o contrário, o Piero Lá, né? O Requião foi emocionado na tribuna, fez um discurso, eu conheço essa menina desde que era líder estudantil da Uni no Paraná e tal. Eu não acho que foi a emoção do Requião que convenceu o pessoal, não sei o que virou, ela foi absolvida por 5 a 0 na turma e tal, e pôs ser eleita. Mas por que ela chegou a essa condição a ser ameaçada? Eu vou botar aqui, ó, lembrando, eu saí lá do, qual é o candidato que eu quero e que não serve ser MDB da nova ditadura? A senhora Gleise Hoffman... Eleita deputada. Isso. Eleita deputada. Exatamente. Numa eleição em que o Requião ficou de fora, por exemplo, né? Isso, número um. Número dois, o namorado dela, a gente não pode esquecer quem é, grande líder, cara pintada, anticolo, a senadora promessa do PT, hoje ele é vereador? É isso? Ele se elegeu? Acho que entrou para vereador. Acho que sim. Vereador. Mas antes disso estava na assessoria também. Você compara de Damus também, que não entra, fica na assessoria. Ninguém fica... É isso que eu preciso nem entender. Você que é da base, está fodido, está comendo caldo de osso. Pois é, mas esse pessoal, do MDB da nova ditadura, sempre vai ter... Contraeleito, não eleito, mas tem assessoria no parlamento, no governo estadual. Ao relento, esse pessoal nunca fica, né? Então, o que aconteceu? Por que a Glaze Hoffman chegou a quase perder a contragendibilidade? Porque ela, eu acho, combinada com o Lula, era uma bravata, não era. Bom, em algum momento foi considerada, tanto assim, que ela quase foi caçada. Isso aqui, ó, Piero, olha que interessante. 19 de setembro de 2017. Aliás, eu não tinha nem sido preso ainda. Não, peraí, peraí. É, isso aqui, ó. Por Lula, Glaze fala em boicote do PT às eleições de 2018. Glaze lança tese de boicote às eleições e ganha do jararato. Mostrando aqui no Twitter a busca, brevemente. Piero, nunca se viu uma ira tão grande no PIG, principalmente o PIG, não fala muito o nome. Mas o pessoal queria descascar, viva, empalar e tudo mais a Glaze Hoffman. Como? Teve manifestação de ministros do STF. Como assim, num Brasil que as instituições funcionam e tal? Alguém pode, acho que era a Rosa Weber, que era o TSE, era como que alguém pode cogitar um boicote? Porque eu até acho que eles não iam aos finalmentes. Eu acho até que era assim, mostrar uma coisinha ali no do arsenal. Mas era justamente isso que ia colocar em xeque. A eleição sendo é fraude. Tirou, então é fraude. Fraude eu não participe do boicote. Mas como que ia boicotar e não sei o que e tal? Porque e se a gente ganhasse? Não ia ganhar. Não ganhou. E? Céteres páribos, não vindo a segunda vinda de Jesus Cristo, o meteoro seletivo que só mata golpistas e vem de pátrias e tal, está caminhando para o roteiro daí. Então, de que adiantou aquela participação de 2018? Eu vi, inclusive, uma derrota política importante mais que eleitoral. Porque o Haddad foi aquele que falou que o Sérgio Moro prestou relevantes serviços à cidadania brasileira que depois desejou, né, Bolsonaro venceu o melhor e tal. Vamos ver do que a gente saiu nessa participação eleitoral. Mas o fato é que queriam descascar a mulher naquela situação. Então, eu queria, nesse momento, quem que eu falo assim? Essa é o que eu votaria. Eu queria o anticandidato. Que ia falar, isso aí está tudo viciado, olha a manipulação. Eu quero falar de Banestado. Eu quero falar dos documentos do Debreche. Eu queria essa pessoa que expusesse e pudesse fazer com que algumas pessoas começassem, a gente começasse um germe, um germe de uma base social para, no futuro, quem sabe, conseguir, quem sabe, enfim, com algum tempo, derrubar esse jogo viciado, que é um jogo viciado necessariamente. Olha como a gente ia discutindo aí, Pira, da importância geostratégica, de controlar um país como o Brasil, etc e tal, nesse quadro de conflagração global. Você acha, amigo ou amiga, que está vendo a gente nessa tarde, que o imperialismo, em cujo South Con tem lá um general brasileiro, vai deixar mulatos, morenos, que eles veem como subpovo, subespécie, escolher para que lado vai o Brasil. Não tinha aquela história, inclusive um presidente de América falou, para onde for o Brasil vai a América Latina. Não pode. A coisa é importante demais para deixar a cargo de você decidir. Então, eu acho que, em princípio, se não tiver nada e muito surpreendente, se a gente não chegar à situação boliviana, do um milhão na rua e falando e tal, não precisam pensar nessa história assim, ai, a gente bota o Lula com o Alckmin e tal. Eu acho que tem essa, esse é o plano Z. Z linha, eu acho. Tem muitas opções primeiro. O Alckmin com uma faca no pescoço, eu acho que é o Z linha, mas primeiro é o Moro, depois é sei lá, mas quem e tal, não sei o que. Então, esse é o meu candidato. E a gente consegue desagradar todo mundo com essa postura. Você sabe disso, Piero, a nossa fala no último programa, principalmente você falando, que você falou, olha, eu acho que o Ciro Gomes, se ele quiser sair dessa descendente, colocaram ele, porque o papel dele vai ser esse, já está, tem pesquisa até dando isso já, pesquisas com todas as qualificações, mas que justamente por serem falsificadas, mostram qual é a vontade de quem controla o jogo. Ele falou, se ele quiser inovar, sair e tal, rasgar o roteiro, ele tinha que ser o primeiro, o campeão do Banestado, de falar Banestado, com o Nortebrecht, porque infelizmente, a gente viu que quem tinha o dever moral, político e a responsabilidade, porque por ação, omissão ou dedo podre, tem sim uma contribuição importante para onde a gente está, que é o ex-presidente Lula, que indicou a Dilma Rousseff, a do doa quem doer não deve ficar pedra sobre pedra, a Lava Jato, inclusive você resgatou a fala dela em 2014, depois da eleição, ontem. Ele não vai fazer, porque me parece que teve um acordo, inclusive essa semana, o STJ revogou lá a condenação do Vacari, do Palocci e tal, me parece que é um acordo de Cavalheiros, falando o seguinte, olha, não sei até onde é, digamos que assim, na melhor das hipóteses, o acordo de Cavalheiros é o seguinte, olha, a gente vai tirar, isso aí inclusive deixamos você concorrer solto e se levar, levou, nós somos do Fair Play, toma a caneta para você. Já outras pessoas mais céticas, que acham que não, o acordo é o seguinte, olha, a gente tira e tal, você concorre bonitinho, não boicota, fala que é uma maravilha o Sérgio Moro ser um candidato e sabendo que em princípio nada mudou com relação a correlação de forças de 2018, a situação material, então tende a se repetir aquele jogo com o juiz comprado. Bom, eu, nesse momento, infelizmente, e principalmente desde que em junho desse ano o Lula entrou com tudo, colocando todo o seu cacife político na demonização da bandeira da impressão do voto, eu acho que a segunda hipótese é mais provável do que a primeira. Então, por isso que eu falei, olha, o dia, na verdade, a semana que ficou claro. Nessa semana, o PDT cansou de ser aquele que tinha que dar o número para aprovação. Quantas vezes não foram lá aqueles deputados, senadores, o PT votou em bloco contra o Bolsonaro, veja aí, votou em bloco porque sabia que ia perder. Aquele que perde, está na live lá com a plaquinha e tal, aí fecha e gargalha, vai tomar whisky com a maioria e tal, não sei o que. Gente, é óbvio, todos são candidatos à MDB da nova ditadura porque não falam essas questões que a gente fala, a questão da impressão do voto, Banestado, Odebrecht, etc e tal. Então, nessa semana, o PT, não sei qual foi o acerto ali, aquele deixa que eu deixo, mas o PDT não tinha mais como sustentar essa e fez o que o PT estava fazendo. Então, todo mundo vota em bloco contra e tal, o do STF a gente vai saber porque o voto está secreto, mas enfim, expôs, expôs de uma forma assim, muito importante porque o PT teve a orientação, a bancada se reuniu, a bancada se reuniu para decidir a questão do orçamento secreto e eu não sei se ele ainda é líder, mas até outro dia era líder do Senado, o Rogério Carvalho, o senador Rogério Carvalho, foi e pum, deu voto de Minerva para impedir o empate nessa matéria e aí o pessoal descascou, os ciromínios foram em cima e tal, mas gente, se não fosse ele dessa vez, porque o Ciro Gomes não tinha mais como arcar politicamente o PDT, enfim, com esse papel do traidor e não sei o que tal, aí dessa vez foi exposto, mas gente, sempre é essa, quando tem essa história de votação em bloco, todos esses que querem ficar encastelados nessa oposição enquanto passam os 10, será 20, da última vez foram 20 anos de inverno, todos eles, quando perdem a vota em bloco, perdem felizes por dentro, a gente pode não ver na live, porque o pessoal fica lá com as plaquinhas, mas essa é a verdade, então eu acho que nessa semana, quando a gente viu, primeiro o PDT vinha fazendo isso, aliás, o PCdoB também teve lá, Alcântara, etc e tal, dando a sinalização, de sinal, pagando o óbulo, mostrando, se eu me deixar aqui, eleger e tal, não vou colocar em xeque questões fundamentais, todo PSB também dava esses votos, e tal, nessa semana o pessoal falou, olha PT, agora é a sua vez de pular na Granada, chupa essa manga, Piero Lai, né? Bom, só para te lembrar uma coisa, às vezes, assuntos interessantes surgem, por exemplo, teve bastante divulgação na semana passada, um vídeo do Ciro, acho que nesse Manhattan Connection, esse programa, com aquele Lucas Mendes, enfim, aquele pessoal reacionário, e o Ciro, acho que falou uma coisa muito bacana, que a gente tende a concordar, enfim, da atuação da CIA, aqui, enfim, dizendo que os caras estão em todos os lugares, que esse negócio não pode ter sido, enfim, claro, tudo bem, a gente pode chamar de uma atuação autóctone daqui, mas teve ajuda de lá, teve, enfim, tecnologia embarcada americana, para fazer tudo o que fizeram, agora, ele tocou no ponto crucial, que poderia, assim, falar da CIA, entendeu? Qualquer um fala, Ramos, eu falo, a CIA está aí, tudo bem, e aí? Ele falou guerra híbrida, Piero. Para que efeito isso vai ter? Você tem que dizer onde está e como desmontar, quer dizer, atuando exatamente, ele sequer falou o que seria óbvio ali, que era ter falado que de todas as remessas do Banestado, essa do Sérgio Moro, já que ele quer atingir, a maior foi feita pela família Marinha, pelas organizações Globo, pelo que eu vi ali, passando aqueles relatórios, hoje o número seria um negócio, vamos dizer, sei lá, é o ajuste fiscal, enfim, então eu acho que... Ele podia falar também, Piero, que tem autoridades penduradas, possivelmente, não sabemos, para ficarmos tranquilos, nós queremos saber a origem, não a remessa e tal, a gente quer saber a origem do dinheiro remetido ilegalmente, como o presidente do TSE, a Luz Roberto Barroso, que está lá, na lista da CCC5. O que eu acho é que não dá para você fazer o contradiscurso, você está entendendo? Encarar a matéria certa, mas só expondo aquilo que você sabe que é um placebo, não vai ter efeito nenhum, porque, assim, convenhando, só falar que a CIA está, assim, fica parecendo, assim, tudo bem, é que nem dizer, ai, a CIA financiou as jornadas de junho de 2013, bom, é verdade, deve ter mesmo, porque ela financia tudo, em todos os sentidos, sempre foi assim, essa é a diretriz dela, se você quiser, pega o balancete da CIA, sei lá, eu, entendeu, você vai ver que ela financia todos os espectros, está na doutrina do Departamento de Defesa, é isso que eles chamam de domínio do espectro total, vai por N, N variantes, esse negócio aí, mas não adianta você só dizer isso, você tem que dizer exatamente aquilo que não é aquilo que vai atingir diretamente, é o que pega no contrapé, e tem coisas disponíveis já para serem ditas, esse que é o problema, e que não estão sendo acionadas, então, assim, eu, sinceramente, é difícil falar isso, mas discutir eleição, é uma discussão quase inócua, quem tem tantos porcento, a pesquisa, o porcento daqui, porque eu acho, retomando uma coisa que a gente estava falando... Ô, Piero, eu vou fazer um desafio, o pessoal pesquiseiro aí, eu quero que alguém, e vou publicar, na verdade, eu acho que com amplo destaque, me encontre a última vez em que, um ano antes da eleição, o primeiro colocado nas pesquisas venceu, é a última vez, olha, em 94, era o Lula que estava em primeiro, perdeu, ah, Fernando Henrique em 98, deve ser a última vez, mas, 2002, o Lula liderou desde o início, possivelmente também, então, vamos lá, aí, eu próprio já estou, já está acabando, 2006, o Lula também era franco favorável, ah, Dilma Rousseff não era, Dilma Rousseff estava em baixo, tal, não sei o quê, aí, 2010, mesmo assim, Lula conseguiu carregar ela, 2014, ela liderou em alguma medida, no segundo turno ficou atrás, um pouco depois subiu, enfim, não, esquece o que eu falei, foi a péssima ideia, que era. Não, mas o fato é que isso hoje em dia, já não conta mais as pesquisas, eu ia falar, as eleições todas têm sido um fiasco, que não deixa de ser uma mentira, mas as pesquisas, mais ainda. É, eu estou olhando a última, porque em 2018, o Lula estava disparado também, pensando no primeiro turno, em 2000, teve uma outra história, acho que também, em 94, era o caso, 89, era o caso também, aquela coisa que o Collor dispara, enfim, tem exemplos históricos aí, e essa, infelizmente, pela questão material, quem controla tudo, eu acho que, infelizmente, a gente não pode contar com o ovo na galinha, pelo Liner. Então, e aí, voltando a uma outra coisa, vamos dizer que, numa dada hora, o Lula, o governo Lula, resolveu botar o Brasil numa posição um pouco diferente no mundo. Assim, eu não vou comparar Lula com Getúlio Vargas, nada disso, não é esse o caso, são dois países completamente diferentes. O fato é que o Lula, numa dada hora, procurou dar uma inserção, inserção ao Brasil. Ele procurou fazer algumas coisas na América Central, na África. Gente, a senha precisa não durar dois minutos. Então, assim, qual é a ideia agora? Ele volte dizendo, não, agora eu juro que você é um bom garoto. Por que se eles têm à disposição algo que é muito mais conveniente para eles? Eu não estou dizendo o seguinte, eu não vou, assim, Rombos, é que eu não vou vaticinar, assim, eu tenho certeza que o Moro vai ganhar, embora, assim, minhas intuições diguem que há alguma coisa que aponta fortemente para isso, e o pior, no primeiro turno. porque eu acho que o plano é a derrota do Lula na urna e de uma maneira humilhante. nem que para isso tenha que ser acionado o maior número de, como que a gente pode chamar isso, Rombos, de magias possíveis para funcionar, eleitorais. você sai ops, muitas coisas aí, abertar a dor para a pessoa, de repente, ficar não tão segura, eu vou dar um exemplo concretíssimo, esse pessoal que está, o próprio Lula falou, eu acho maravilhoso, falou ontem, eu acho, naquele podcast, eu acho fantástico, maravilhoso, o Sérgio Moro seja candidato, que nós poderemos, se a proteção da toga confrontar, aí indo junto com aquele pessoal que falou, ah, imagina o debate, já falei aqui, debate, mesmo ninguém assiste, o que bomba é edição viralizada, agora, além disso, é a todo o debate, o debate do Bar da Esquina, o Moro, vai, não, vai ser provavelmente o debate da Globo, que é aquele que já é o mais engessado possível, aquele que, não, o tema é tal, atenção, agora, o bloco de perguntas, os eleitores, indecisos, eu lembrava nessa manhã, em 2014, naquela eleição difícil, do Aécio Neves com a Dilma Rousseff, no segundo turno, uma das eleitoras indecisas, era chefe do, 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 do diretório municipal do PSDB, da ONG, lá de Minas Gerais, e foi aquela fantástica derrapada da Dilma, que ela virou e falou assim, olha, o tema é desemprego, né, tal, aí a senhora falou lá, olha, presidente, eu sou economista formada, com pós-graduação, e tal, e não sei o que, e estou há, sete anos, desempregados, não há emprego qualificado, embora a gente esteja com desempregado, emprego qualificado, não tem, aí a Dilma disse, aquela fantástica, falou assim, ô minha filha, você podia ir para o Pronatex, formar esteticista e tal, para se reinserir, não foi assim que ela falou, mas assim, põe uma bola fora, então, o pessoal que acha que dá, e outra coisa, eu lembrava também, o Lula é excelente, imbatível, isso até os adversários reconhecem, em palanque, o bicho consegue ver o pulso da plateia, e falar o que vai levar o pessoal ao clímax, agora eu queria que o pessoal aí, que é fã, me mostrasse, qual foi o grande fatality, nocaute que ele deu, ao longo da história, em debate, eu não sei dizer que ele é ruim, ele não é ruim, não é a Dilma Rousseff, falando que a economista, após a graduada, tinha que virar esteticista, agora, ele não é esse do nocaute, e aí eu vou lembrar, de um desempenho dele, que foi ruim, que foi justamente aquele de 89, que sim, foi editado pela Rede Globo, foi editado pela Rede Globo, mas ele perdeu aquele debate, então, a derrota dele, que foi de 60 a 40, a Globo deu como se estivesse, com aquela edição lá no Jornal Nacional, de 90 a 10, agora ele perdeu, e estava visível, isso todo mundo fala, é sabido, e você vê que ele não foi bem, porque ele estava, de alguma forma, não sei, nervoso, inseguro e tal, com aquela história das pastinhas, que o Collor botou, montou as pastinhas, falou, eu tenho aqui os documentos, provando e tal, não sei o que, não sei o que, que no final estava vazia, diz o Collor estava vazia, não tinha nada, mas enfim, o Boni falou isso, numa entrevista, exato, verdade, bem lembrado, diretor da Globo, ele falou, nós demos as pastas vazias, para o Collor, ele falou, está ali, a declaração do cara, dizendo que fraudou, um passo importante, do processo eleitoral, o que aconteceu, Romulus, o que aconteceu com todo mundo, que fraudou a eleição de 18, nada, e eles estão totalmente, no controle institucional, dessa eleição, eu quero entender, onde raios, assim, eu gosto de usar essa metáfora, sabe, é o seguinte, vão entrar dois times no campo, e o juiz, está vestindo a camisa, de um, ele vai fazer de tudo, para esse um ganhar, se esse um não ganhar, é porque tem alguma coisa, muito errada, pode perder, pode, claro, enfim, não tem aquele filme, como é que era aquele filme, que o Pelé jogava, no exército dos aliados, contra os nazistas, né, graças ao talento, mágico dele, enfim, eu acho que empatou a partida, sei lá, o que aconteceu, eu não lembro, bem, isso foi um antigaço, né, mas, assim, é pouco provável, o que eu acho é o seguinte, a gente está no momento, ainda, de expor esse jogo, é isso que tem que ser feito, aí, Pedro, eu queria dizer o seguinte, eu preciso falar, mas isso vai virar, vai ganhar, é o requisito inicial, quando a gente falou em 2018, essa questão, a gente não tinha nem o melhor expectativa, olha, esse resultado está dado, e a gente precisa começar a formar, uma base coesa, de contestação, desse acerto que está aí, do Supremo com tudo, é o início da contagem, para a superação, se você nem começou, a conscientizar as pessoas, do que está colocado aí, aí você nem começou, o cronômetro, da contagem regressiva ainda, Piro Lagner. Não, e o que eu acho é o seguinte, a desgraça, é que as pessoas estão se esquecendo, que não vão ser quatro anos, de governo Sérgio Moro, vão ser oito. Eu concordo com você, mas ele já disse, que ele quer acabar com a reeleição, eu acho que o pessoal, sempre muda de ideia, pois é, o pessoal chega lá, e vão ser, vão ser oito anos, de governo, como foram, Fernando Henrique Cardoso, e ele falou, gente, ele está entregando, o roteiro, naquela entrevista, que ele deu para o protagonista, de poucos minutos, acho que vinte, uma coisa assim, que ele falou, o meu modelo é a Ucrânia, a Ucrânia, é um exemplo interessantíssimo, de combate à corrupção, com o Supremo Tribunal da Corrupção, com o Auxílio Internacional, e tal, depois da Revolução, de 2013, 2014, conversamos aqui amplamente, a primeira parte do programa, sobre quem foi a Ucrânia, quem está lá, e tudo, quem foi a ajuda internacional, nesse Tribunal da Corrupção, que nada mais é, do que a operacionalização, pela parte visível, da docecracia, quem dá o dossiê, a CIA, a NSA, a própria inteligência local, e aperta, olha, você vai votar comigo, não vai votar comigo, os corruptos que interessam, então, todo o pessoal, que era próximo de Moscou, esses certamente foram julgados corruptos, o pessoal, que era atlanticista, não, esses são probos e morais, não, o capitalismo cidadão, prova, etc e tal, então, ele falou isso, ele falou isso, não, vai, continua, falou disso, e falou, gente, atenção, da outra vez, você não quis que eu botasse, eu vou botar esse recorte, que é importante, sem querer, não vou falar do Dantagunis, porque eu vou mostrar aqui, que ele está entregando, e se eles derrubarem o sinal, estamos no VK, para tudo sempre, cortesia do Putin, da Gaspron, porque ele vai e fala o seguinte, o sujeito, Dantagunis, mas, como é possível, se vai o Lula, o Bolsonaro, não tem como governar, sem corrupção, sem tomar lá da cá, sem mensalão, não tem como ele falar, tem sim, há um modelo, o meu modelo, é o governo Fernando Henrique Cardoso, você tinha aliança de dois grandes partidos, o então PFL e o PSDB, e isso dava maioria, programática, sem necessidade de compra de voto e tal, meu Deus, peraí, 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 reeleição, reeleição, a pessoa em um fala, recebi, recebi, ouvi, recebei e tal, etc e tal, qual é aquele sujeito que tem um olho mais embaixo, acho que era o diretor da Petrobras, esqueci que tem um, a Cerverol, no próprio Sérgio Moro, no próprio Sérgio Moro, ele tá lá e fala, olha só, esse negócio aí do roubo, isso aí é desde o governo Fernando Henrique, que vem ele que institucionalizou, e falou, não, mas isso aí não vem ao caso não, vamos para a parte de 2013, o corte que a gente tem é 2013, mas tá em vídeo, o pessoal sempre manda isso, tá em vídeo lá, a conversa dele com o Dallagnol, olha, esse negócio aí de 2018, não, 98 e tal, isso aí constrante, que alguém cujo apoio é necessário e tal, então assim, mas é um discurso, e não foram oito anos, de harmonia entre os três poderes, não tinha essa coisa, vai ser isso, vai ser um céu de brigadeiro, com instituições funcionando normalmente, o respeito, a cortesia, a harmonia entre os poderes e tal, como foram os oito anos falando do Henrique, o programa sendo acelerado, de nacionalização e entrega, e todo mundo anestesiado, e ao mesmo tempo, o que seria o pessoal, quer dizer, que é o pessoal que vai pagar o parto, tá todo sendo anestesiado, pelos agentes, que querem continuar sendo a MDV da nova ditadura, para falar, não, mas daqui a quatro anos, Pinheiro, eu não tenho dúvida, se a se confirmar, o Sérgio Moro, quer dizer, acho que não, porque pode mudar, vamos dizer, se não tivesse a humilhação muito grande eleitoral, que eu acho que vai ter, mas já ia ter gente, no dia seguinte, fazendo pesquisa, falando, não, mas em 2026 o Lula ganha com 90 a 10, e não sei o que e tal, quando tiver a primeira, o pessoal vai sempre nessa, aguenta daqui a quatro anos e tal, não sei o que, esse infelizmente parece o papel, da MDV da nova ditadura, anestesiar as rãzinhas na panela, até que elas sejam cozidas por inteiro, Pirlay. E com um detalhe, primeiro, primeiro, não vai precisar de ter esse consenso de um grande grupo chamado PFL e PSDB, vamos dizer assim, ou PT e MDB, como for, não vai por quê, porque simplesmente a máquina de informação e dossiê que é essa que foi montada pelo GSI agora, vai funcionar de maneira muito mais azeitada, está tudo preparadíssimo, porque a gente não pode esquecer quem é que está por trás do consórcio Moro, porque não é o Moro, minha gente, de novo, o pessoal não está vendo quem é que está por trás da montagem dele e não está vendo, porque esses aí são mestres em apagar as próprias digitais. Ah, peraí, o pessoal que não vê, o pessoal da MDB da nova ditadura vê e sabe, finge que não vê, a base pode ser, mas você vê, o pessoal não está fazendo questão de esconder tanto não, então o Matheus Olmo pegou nessa semana aqui essa fotinha de alguém que o bispeço da nota conhece e quem leu o seu livro conhece também, um certo general Rego Barros na reunião ali do Estado Maior do Sérgio Moro, então olha aqui, Twitter do Sérgio Moro botou, reunião com o senador Álvaro Dias, deputado da Renata Abreu, general Santos Cruz e general Rego Barros e Gil Castelo Branco na pauta, a transparência das contas públicas, é a fotinha deles reunindo. transparência, claro, esse vai ser o ponto, a transparência, sendo que... Quem é Rego Barros? Só relembra aí o pessoal que está com a memória mais chumada. General Rego Barros, ex-chefe do Centro de Comunicação Social do Exército, general que dirigiu toda a estratégia de comunicação do Exército e eu suspeito que ela é o centro de gravidade das Forças Armadas como um todo e que disse na sua despedida do Seconsex em fevereiro de 2019, quando ele assumiu a porta-voz da Presidência da República do Bolsonaro... Numa cerimônia no Palácio do Planalto. Numa cerimônia, não sei se foi no Palácio do Planalto ou dentro do quartel-general, do Exército. Ele disse o seguinte, estava assumindo nessa hora o general Richard Nunes, que foi o secretário de Segurança do Rio de Janeiro durante a intervenção do Rio de 2018. O Rego Barros falou o seguinte, coube ao Exército entrar no submundo das redes sociais em 2018 e se tornar o maior agente influenciador da internet brasileira. E é o seguinte... Piero, uma coisa que me chama a atenção nisso, o que ele fala ali, ele fala, inclusive, no WhatsApp, e fala comunicação sem rosto. Comunicação sem rosto é robô? Então, não conheço, comunicação sem rosto, em que isso traduz? É robôzada? Pois é. e as pessoas, imediatamente, ainda durante as eleições, caíram no ponto de que foi quem que elegeu o Bolsonaro. Foram as fake news de Zazap impulsionadas pelo velho Davan. Gente, isso aqui é a criação da mesma estrutura do tal do gabinete do ódio. Isso é a fake news. É o que eles montam. Como é que a gente chama? É um testa de ferro para segurar todas as bombas, que é exatamente o mesmo papel do Bolsonaro. Abordagem indireta. Ele serve para isso. Estratégia da abordagem indireta. Você coloca o quê? Ele, como um chamariz, o coronel Marcelo Pimentel chama de flare. Sabe o que é flare? São aquelas coisas que o avião solta para despistar o míssel. O míssel vai atrás do sinal de calor e luz lá que o flare solta. O Bolsonaro é isso. O gabinete do ódio é isso. O velho Davan é isso. O Zazap do Paulo Marinho é isso. Os filhos do Bolsonaro são isso. Não tem nada disso. Tem que se observar qual é a estrutura de Estado que está sendo montada. E essa é uma estrutura que está envolvendo os três poderes. E, especialmente, o poder militar e o poder judiciário. Esse é que é o ponto que são os dois poderes que têm poder de coerção, Romulo. Que são os poderes que cuidam disso, de o vigiar e punir. Então, é disso que se trata. Esses poderes é que estão armando de novo a cena para o 2028 com as mesmas pegadas de 2018. Basta seguir. Não tem muito segredo, não. Qual vai ser a ideia? A ideia de que tudo vai acontecer de última hora, que foi sem querer, que o piso do cara nunca vai romper 15% e, de repente, ele explode. O Haddad repetiu isso numa live no fim de semana passado, Piero. Agora, já começaram a falar que pode ser que passe o Bolsonaro. Mas, é isso, passar um Bolsonaro que vai chegar a 10% é fácil. O Piero, há três semanas, o spin para a base do PT, porque parece que o Piguinho Vermelho, hoje em dia, é para isso. É só para dar o spin para o pessoal de dentro para não deixar eles passarem para alguma outra coisa e tal. O spin era que ele não ia ser candidato, porque era tudo diversificado, porque o que ele queria era o foro privilegiado para garantir que não ia para caber e tal. É, pois é. Aí, agora, o pessoal já falou, não, vai ser candidato sim, eu acho até maravilhoso. Pera aí, então, que não existia, era mentira, já é maravilhoso, e começou a falar, agora o pessoal já falou, não, não, começou primeiro, acho que a própria Gleice falou o tempo atrás, não, a gente vê aí que ele tira a bota do Sérgio Moro, do Bolsonaro e tal, já começou as lives aí de um set e um, e esse tal desse segundo turno, Lula, Moro, é bom ou é ruim? Bom, vou dizer que é maravilhoso essa polarização aqui. Olha, e a sorte que a gente tem, Rômulo, é que a gente está antenado para coisas que não estão ali no radar, que é na assinatura de radar da Folha de São Paulo nem da Globo, que é coisa que vem de lugar muito lateral. Então, hoje, a gente já teve ali um indício, mais ou menos, de por onde a coisa vai. Para mim, foi absolutamente revelador. Um artigo do general Guerra Híbrida lá no Defesa Net. Alô, Nelson Düring, obrigado. Dizendo exatamente qual vai ser o ponto. Primeiro, o cabeçalho que ele põe ali, qual que era mesmo, é muito interessante porque revela exatamente, vamos dizer assim, é o sinal que o cara dá para dizer qual é a nova orientação para a tropa. Enquanto você fala, eu vou colocar aqui na tela para o pessoal ver o artigo publicado lá no Defesa Net, que a gente carinhosamente chama de diário do surto. Abre aspas, ele diz, se queremos progredir, não devemos repetir a história, mas fazer uma história nova. Bom, ele está falando de eleições. O general Guerra Híbrida é esse aqui, Pinto e Silva. Ele é que é o especialista em Guerra Híbrida no Exército. Não estou falando que ele é o gênio da Guerra Híbrida, mas ele dá sinais. Ele que escreveu os textos sobre Guerra Híbrida que deram muitas pistas para a gente entender muitas coisas. Só que a gente tem que ler o que está na entrelinha do artigo dele. tem que ler o que ele está falando e o que ele não está falando ali também. Bom, a segunda coisa que ele fala que é muito interessante, é hora de, ele não fala com essas palavras, mas é hora, ele fala com essas palavras, temos que atingir o centro de gravidade do inimigo. É um conceito militar baseado no cláusulo. Atenção, eu vou colocar aqui agora, eu vou mais uma vez selecionar a imagem, mas presta muita atenção que vocês estão ouvindo no que o Piro Lain vai falar agora. centro de gravidade, se você for olhar os manuais de operações psicológicas, eles vão dizer que centro de gravidade é a opinião pública, hoje em dia. Isso é o básico do básico da formulação da tal da guerra de quarta geração, guerra informacional, cyber war, guerra, enfim, computacional, guerra híbrida, enfim, guerra cognitiva, dá o nome que você quiser para esse negócio aí, tanto faz. Mas, o ponto nevrálgico é que eles vão embutir o conceito clausivitziano de centro de gravidade no quê? Na ideia do dispositivo de percepção das pessoas, e é isso que ele está falando o artigo inteiro. as pessoas precisam perceber e se tornarem agentes políticos desse processo. Mas o que ele está falando? Numa indução dessas pessoas à agência política. E quem são essas pessoas? Segundo ele, é o centro adormecido da nossa sociedade, a classe média. De novo, é o mesmo roteiro que foi produzido em 14, 15, 13, né? Vamos também, por que não, né? Falar de 13 a 19 foi esse roteiro. O roteiro de fritar neurônio da classe média brasileira que pendeu para o Bolsonaro. E que os analistas políticos resolveram chamar isso de bolsonarismo, o que do meu ponto de vista é um erro. Num certo sentido, porque bolsonarismo é a ilusão criada para tapar a operação que produziu esse negócio. Então, daqui a pouco, eles vão estar, vamos dizer assim, direcionando todo esse público, todo esse centro de gravidade, né? Para atingir aquilo que é o dispositivo, através do dispositivo que é mais certeiro para de novo desmobilizar esse, vamos dizer assim, esse conjunto de ideias que ele está chamando ali no texto de esquerda, ditadura do proletariado, enfim, aí o cara vem com aqueles delírios típicos de cabeça militar da geração que se formou no fim dos anos 60 na Academia Militar das Agulhas Negras. Mas vá lá, o sujeito foi um general de quatro estrelas, padrinho de vários dos que estavam no alto comando do exército em 2016, o sujeito que trouxe para esse Emi, o Etchegóin, pelo que consta, não sei, nunca me falou isso, mas é o que eu li a respeito, pode não ser, mas ele, enfim, foi comandante de operações terrestres, não é pouco, isso acho que é o segundo ou terceiro cargo mais alto da hierarquia militar, através de comandante do exército, talvez no estado maior, sei lá eu, é o Coté, enfim, é um cargo super alto, enfim, ele reverbera, as coisas que ele fala, elas têm ressonância dentro do mundo dos oficiais e, para entender as forças armadas, você tem que entender que isso é hierárquico, vai de cima para baixo, não adianta você falar que os sargentos estão isso, que os subtenentes estão insatisfeitos com o Bolsonaro e que vão votar no PSOL, que os cabos, não é assim que funciona não, meu amigo, esquece essa história, o negócio vai de cima para baixo ali, e é esse o arranjo que eles estão fazendo para pensar todo o jogo eleitoral, é de cima para baixo, por isso que a gente está falando o tempo inteiro, as armas que a gente dispõe são as armas que atingem o centro de gravidade deles, não é falar de pata-cada de eu vou convencer as populações porque eu de novo vou conseguir fazer o Lulinha, paz e amor, ressuscitar, a minha aliança com Alckmin, não sei o que, não é nada disso. Eu estava lembrando de uma coisa nessa manhã, acho que foi ontem que é o seguinte, o Lula, dessa versão aí, 2021, 22, ele não está fazendo nem o que levou ele ao estrelar com a ascensão que era o Lula sindicalista das igrejas do ABC, que era o quê? O pessoal que acusa lá, o pessoal que era do partidão, ele é um pelego, porque ele vai, incendeia a base, radicaliza, e aí depois faz a reunião lá com o pessoal da Fiesp, como eu sou o fiador, só eu posso colocar ele de volta na fábrica, com o cordeirinho, que isso era o traidor, mas assim que foi a genialidade dele, não é dele, é de todo mundo, para uma negociação você chega em uma posição de força, então primeiro você bota para quebrar, eu falo, olha, então para evitar o pior aqui, a gente, não estamos falando disso com Rússia, destruição, é assim que funciona o jogo de qualquer lugar, então ele não faz, ele não faz, então ele sequer está se cacifando, por exemplo, radicaliza, bota um milhão na rua, bota um não sei o que, e tal, e fala, gente, é melhor eu, que fulver, bota o Meirelles no Banco Central, faça um não sei o que e tal, é melhor eu, do que o caos, o dilúvio e tal, não sei o que, então nem isso, nem o que ele fez, consagrou ele como liderança política, antissindical, nem isso mais é feito, fica muito aquém disso, Pia. Exatamente, por que que ele, botando o Alckmin, seria melhor para o mercado, do que o Moro, colocando qualquer um, qualquer poste, para trabalhar para ele, ou o Pastore, ou qualquer um, ou o Arminio. Esse é o pessoal que acha que ele não tem como falsificar, porque vai ser 90 a 10, e aí, gente, eu já falei aqui, eu ouvi, o senhor Andor Roberto Echão, que ele negou publicamente, mas eu ouvi, no dia que minha cachorra morreu a Maia, atendi o telefone, falou, olha, o cálculo do Dirceu e tal, 2018, é que vai ser, abrir tanto com essa questão da revolta do pessoal que o Lula está preso, que sim, pode ter fraude, o pessoal fala, a gente ouve dizer, mas vai ser 70 a 30, e aí vai chegar lá, 55 a 45 e ganha, e depois é disputa pelo governo, e quer fazer, gente, eu já ouvi esse papo, não vai ser isso, mas o pessoal está nessa, não, porque vai ganhar, o Lula vai abrir 70 a 30, 80, já está com 900% e tal, é essa história, então esse pessoal fala assim, embora o Sérgio Moro fosse melhor e tal, mas, como vai ficar tão gritante que vai ser melhor botar o Alckmin de Viz com o Lula na presidência, Piero? Não, seria lindo se abrisse 70, 80, 90, 100% a zero, mas não vai acontecer, minha gente, as pessoas simplesmente estão atadas à ideia de que a política ainda é aquela, é o discurso apaixonado na ágora que vai vencer, elas estão com um raciocínio sofista, entendeu? Quem discursar melhor ganha, a parada, e não vai ser assim que vai funcionar, não vai, porque os mecanismos estão muito difíceis e eles conseguem dobrar, inclusive, o candidato que está se opondo, então, esse que é o problema, são as amarras que estão sendo colocadas, ao PT como um todo, há muito tempo, e auto colocadas também, né, vamos dizer, vamos falar com todas as letras aqui, né, assim, o videozinho da Dilma ali foi muito... Está aqui, está aqui, está aqui já, o Piero, olha só, você mencionou aquela questão do Ciro Gomes com aquele pessoal do Manhattan Connection lá na transmissão do CNews, eu vi também, e os Ciro Minions ficaram loucos, olha aí, ele falou guerra híbrida, ele falou da CIA e tal, aí você falou que ele poderia ter falado coisas mais concretas, mas eu até fico pensando, eu acredito que o Ciro Gomes seja uma sua bem informada, de repente, ele não quis constranger os pares ali de mesa, por quê? Gente, ah, não, inclusive, o Lucas Mendes, eu não acredito nessa coisa de CIA em Brasil, eu não acredito nisso não, bom, se acreditasse, era melhor que não dissesse, porque quem sempre está, quando tinha o Manhattan Connection do lado dele, como grande analista de Brasil e tal, era Paulo Sotero, do Wilson Center, fica lá, sempre está, Paulo Sotero, não, Brasil, especialista esse aqui e tal, não sei o que e tal, Paulo Sotero, não sou mal que ele tem memória, quem é Paulo Sotero? Você joga, sabe onde? No campo, primeiro você pode jogar no Google, aqui, Paulo Sotero, Wilson Center e tal, Paulo Sotero Manhattan, Manhattan Connection, de repente aparece aqui, participação dele e tal, depois eu vejo aqui, mas, olha, ele está no Instituto das Américas e tal lá, aí acontece, Paulo Sotero, você vai em outra busca, bota Paulo Sotero Wikileaks, Wikileaks, aí está aqui, aquela troca lá do Cable Gates mostrou que ele era um grande agente ligado com o Instituto Fernando Henrique e tal, de cooptação, de pessoas na mídia, pessoas na política e tal, para a CIA, o Deep State, o que é que você queira dar o nome à inteligência americana, interesse da finança transnacional, o sujeito é um ativo, disse no Brasil, o cara que divide a mesa, então, o Lucas Mendes não sabe, o Lucas Mendes não sabe que a pessoa que ele convida toda semana, ou quase, para estar numa rata conecta, saiu no Wikileaks como um agente da CIA, grosso modo, então, assim, se fazer de boba ali para não ficar até constrangedor, então, o Ciro Gomes pode ter falado, ô Lucas, não, a CIA, por exemplo, Paulo Sotero, seu amigo aí, de Copa e Cozinha, pois é, ele está sempre lá, e aí é um sujeito ligado à CIA, conforme os vazamentos do Cable Gate revelaram, Piero Limer. Pois é, e aliás, detalhe, só porque me veio à cabeça isso agora, as pessoas falando que o Moro não tem carisma, para voltar a essa ideia de que as pessoas estão achando que realmente vai ser o sofista na ágora, o embate mais bonito, o debate e tal, qual era o carisma do Fernando Henrique, em 1994, o Brizola não triturava ele, publicamente, nos debates, era uma coisa humilhante. Não, não teve debate, em 94 não teve debate, em 89. Não teve debate? Não. Em 89, mas assim, em 94 não teve? Não, nem em 94, nem em 98, o Fernando Henrique é virgem de debates presidenciais, você está confundindo, sabe com o que? Com o debate da Prefeitura de São Paulo, que o Jânio perguntou, hoje, vem cá, a rua tal com a rua tal, e não sabia, o Fernando Henrique era do Rio de Janeiro e tal, e não deve dirigir muito e tal, aí, o Fernando Henrique, engraçado, o Fernando Henrique tem tirado as boas de debate, veja você, ele virou e falou assim, o ex-presidente Jânio Quadros, eu estou concorrendo para prefeito, não é para motorista de táxi. Bom, tudo bem, mas perdeu, achava que tinha ganhado. É aquela, a pergunta do, Boris Casoy falou, o senhor acredita em Deus? Não, acredita em Deus? Pois é, eu acho que daí o pessoal da Globo, melhor não arriscar, depois de debate da última vez, ele sentou na cadeira, literalmente, e não ganhou. Pois é, fora o monte de cartaz que tinha aqui em São Paulo, eu não sei se você, aqui não, lá, eu não estou em São Paulo, estou em São Paulo, eu não sei se você morava lá nessa época, acho que você era muito pequeno, mas dizia assim, marronzinho, garante, vendi maconha para Fernando Henrique. Não, o Jânio falava que ele ia botar maconha na merenda das criancinhas, nas escolinhas e tal. Ou seja, assim, enfim, esse truque já é manjado, né? Então, assim, eu fico, eu fico, assim, realmente de queixo caído quando eu vejo análise de cientista social sério falando que a estratégia do kit gay desmontou a campanha do Haddad, como se ele tivesse alguma chance de ir para lá. O ponto seguinte, o bloqueio está em outro lugar, minha gente, não é no, vamos dizer assim, nessa esfera, como que a gente pode chamar, pictórica, cenográfica, tá, isso garante um tanto, mas, enfim, tem uma, a ideia, de novo, para voltar, quando o juiz veste a camisa de um time, fica complicado. E, assim, ele veste com o consenso de todas as torcidas, parece que todo mundo está achando absolutamente normal isso. E com a orientação do patrocinador, que é o mesmo, de todo mundo, Dione. Ninguém está questionando, Romulus, assim, aquele dia eu achei que eu não fiz o download, mas o vídeo do Barroso, a partir dos 12 minutos, você não fez, mas o seu outro filhote acadêmico, Guilherme Lemos, fez e está aqui também no Madinha, eu coloco na sequência. É preciso que a gente coloque isso, que o presidente do TSE falou essas coisas, o presidente do TSE, e você não está ouvindo nenhuma palavra do PT falando assim com o presidente do TSE que falou essas coisas, eu não jogo, eu não vou entrar em jogo viciado. Mas, ô, Piero, a última que falou isso ia ser caçada, a da eleição, quem que vai ser louco? Quem que quer perder a boquinha de MDP da nova ditadura? O que é isso, cara? Olha, vamos botar aqui, então, esse recorte. Sabe qual foi o problema também, Piero? É que 3, 4 meses depois ele virou o herói do PT na questão da impressão do voto, era o ministro da garantia da democracia e tal. De quem estamos falando? Não é só da impressão do voto, é pior. Ele virou o herói do PT porque ele virou o sujeito que bate de frente com o Bolsonaro. Então, minha gente, assim, para não perder o raciocínio, é para entender que é para isso que o Bolsonaro foi criado, para bater de frente com esse sujeito que vai boicotar a eleição do PT. Porque assim o PT endossa o próprio mecanismo que vai boicotar a ele e que não é o Bolsonaro. Olha só, vamos ouvir então o meu ex-professor de Direito Constitucional na UERJ. Ele era o meu professor quando ele fez a remessa? Não, acho que eu cheguei depois. A remessa não ia ser assim. Então, olha só. Mas enfim, o professor, continuo querendo saber qual é a origem, qual é a origem do dinheiro remetido de forma não regular, digamos assim, pelas vezes simples. Tudo bem, talvez tenha prescrito, talvez tenha sido declarado na Receita Federal, mas eu quero saber a origem, a origem. Olha só, porque você já era funcionário público, não só professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas você era procurador do Estado, que é mais importante, para a gente poder dormir tranquilo na certeza de que não pode haver nenhuma tentativa descabida de constrangimento à sua atuação na esfera pública. correto. Não, aliás, aliás. Tiro Gomes, faz a pergunta-chave. Isso. Vamos ver. Ah, aliás, aliás. Vamos lá. Assim, não lembra, ia falar alguma coisa dele, dinheiro, não sei o que, dos Estados Unidos, não lembro, depois eu lembrei, era alguma coisa do Barroso, mas quando terminar essa fala aqui dele de 58 segundos, selecionada por Guilherme Lemos, eu lembrarei o que é. Deixa eu aumentar aqui o volume, está muito baixinho. Espera aí. Guilherme, não fala nada não, porque senão você vai entrar arrebentando, que eu vou ter que aumentar aqui, porque está baixo esse vídeo no Twitter, hein? Ô, Guilherme, dá para saber que tu bota o vídeo mais alto, que a gente resolve na hora. Vamos lá. Nós não estamos falando de bandidos assumidos, transgressores vulgares. Estamos falando de gente que se considerava de bem e que, no entanto, fraudava, corrompia, achacava, e lavava dinheiro e lavava dinheiro, como se fosse natural. Pessoas que se ofendiam ao serem chamadas de corruptas, veiculavam desmentes, notas oficiais e com a cara lavada. E como achavam que a corrupção era a maneira natural de governar e de fazer negócios, não sentiam culpa, não tinham autocrítica. Aliás, presidente, nunca sequer pediram desculpas. Nós não estamos falando... Terminou? Deixa eu só voltar ao normal, não falar nada ainda não. A gente vai achar aqui que se não vai entrar estourando os tímpanos da galerinha. Deixa eu baixar aqui. Mas, olha só, eu lembrei, evidentemente, que eu ia lembrar até lá. É impossível esquecer. Por quê? O senhor Luiz Roberto Barroso, enquanto não esclarecer a origem do dinheiro remetido por ele ilegalmente no esquema da SEC-5 do Banestado, não passa no teste dele. Você vê que ele botou a régua lá em cima, o que é a moralidade, a probabilidade de salvo. Por quê? Ele, enquanto ministro do STF, no julgamento do Paulo Maluf, que também remeteu na SEC-5 do Banestado, foi o voto determinante para a jurisprudência do STF, que considera lavagem de dinheiro crime permanente. Até aparecer a grana que está escondida, ocultada, de forma fraudulenta, continua a pretensão punitiva do Estado. Então, ele não passaria no teste dele. Então, ele fala aqui, tem que ser e tal. Então, aquele artigo clássico, aí, Ciro Gomes, o trabalho está todo feito. O Gustavo Castanhon, que até essa semana, disse que não sabia o que era Banestado. Então, gente, eu estou lendo, estou me informando, não sei, muita gente, culpa do Biruardo. Na Berlina, o pessoal foi encher o saco. Então, os cirominions, mais minions, não é, gente, não vai ter jeito. Então, vai passar e tal, o cirugomio, o Moro vai passar. O único jeito é Banestado. Aí, foram encher o saco do Gustavo Castanhon, ele teve que dar uma, né, de Miguel lá, de um sem braço. Não, 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 gente, estou me informando ainda, eu só vou me pronunciar quando eu tiver muita informação. Ô, Gustavo Castanhon, eu, eu, sinceramente, não fico convencido que eu sou uma pessoa tão bem informada, só tenha sabido nessa semana, o que foi o Banestado, e até, o próprio Luiz Roberto Barroso está no Banestado, muito menos o cirugomio. Mas, enfim, nesse artigo, Barroso, dois pontos, ministro do STF, tenta explicar seu nome na lista do Banestado, mas, mas a emenda ficou pior que o Soneto, porque caiu em contradição, e está tudo muito bem explicado, com prints, prints, atualização do valor, remitido legalmente, a declaração oficial dele, via assessoria, cavada, por uma pessoa que tentou ajudar, e só atrapalhou. Pessoa lá do Panuncio, tentou ajudar, tentou fazer as com, assessoria de comunicação do Barroso, só atrapalhou, só afundou ele na areia, é movediça, mas aí no final desse artigo, que inclusive, de tanto potencial ofensivo, foi o que motivou o segundo ataque hacker, daquele ano, a nossa site derrubada, nesse artigo aqui, no final, eu trago o resgate, dessa atuação dele, no STF, quando ele ajudou, a estabelecer isso aqui, está lá do conjuro, lavagem de dinheiro, dinheiro, continua ocorrendo, enquanto houver movimentação, e já não aconteceu, ao condenar Maluf, e aqui está falando, o papel do Barroso, foi fundamental, então, amiga, se potencialmente, esse dinheiro, estou falando tudo em tese, tese absurda, absurda, esse dinheiro remetido ilegalmente, aliás, foi a única vez, aquele foi pego, mas assim, esses valores atuais, dois milhões de dólares, se não tiver juros nenhum, só atualizando pela inflação, se esse valor tivesse uma origem ilegal, e está sendo usado, e não houve a descoberta disso aí, o dinheiro é movimentado, o apartamento ainda detido, o que quer que seja, na jurisprudência, que ele ajudou a assentar no STF, continua havendo lavagem de dinheiro, então, justamente para dizer, olha, eu fiz isso, com desprendimento, porque sequer poderia, primeiro, a origem do dinheiro é essa aqui, eu ganhei como professor da UERJ, eu peguei o salário, investi e tal, e chegou na bolsa, no dólar e tal, chegou a dois milhões de dólares, e também faz isso, inclusive, regularizei, então, não houve ocultação, nada disso e tal, então, essa doutrina que eu coloquei, ajudei a estabelecer no STF, não se aplica e tal, seria importante esse escobercimento, mas, como ele colocou a régua lá em cima, ele é o primeiro que tem que passar nela, Piero Leiner. E você sabe o que é pior? O que eu acho que o pessoal vai fazer, eles vão falar de Banestado, sim, mas vão falar de um jeito completamente desvirtuado, porque eles vão falar só do papel do Moro, no Banestado, que foi ter construído uma peça lá, uma sentença, completamente frágil, para ser derrubada, quando esse, talvez seja o menor dos problemas. A coisa mais interessante para se falar a respeito de Banestado, são os caras, assim, os agentes que mandaram, efetivamente, os recursos lá para fora, e o que foi feito depois disso, que são aqueles poucos que foram de Nova York, lá para as Bahamas e tal, que, como a gente pode ver, nas tabelas do Banco Central, até hoje, até hoje, eu te mandei, não mandei, mas eu não sei onde foi parar esse negócio, são os principais, as principais localidades de investimento direto no Brasil, enfim, desculpa, meu amigo, vocês realmente acham que Ilhas Virgens, Bahamas, eu não sei, mas eram quatro lá no Caribe, tem esse cacife todo, para serem os quatro principais agentes de investimento direto estrangeiro no Brasil, é óbvio que isso é dinheiro de brasileiro, que está repatriando o tempo inteiro para cá, para entrar na Bolsa, ganhar com aquelas flutuações, que está ganhando a rodo, a cada notícia de semana, eles... a dupla alavanca e o swing trade, Piero, que é aquela coisa, alguém perguntou assim, acho que de zoação, botou assim, ô Romulo Ismael, eu quero que você e o Piero, como vocês acertam tudo, diga se o dólar vai subir ou vai cair, eu vou dizer, e com 100% acertado, vai subir e vai cair, e vai subir e vai cair, com o pesquisômetro, não era o lulô, mas era assim, Moro sobe, Moro... falhou o treinamento, a voz afinou de novo, agora a voz voltou, a nó desafinar, e sobe de novo e tal, e tal, e sobe, e sobe, é o eletrocardiograma, Piero. Exatamente, é eletrocardiograma, porque é isso que interessa, a cada uma dessas, a cada ciclo desse, o dinheiro, os, vamos dizer assim, os, um milhão que saem das Bahamas, voltam para lá, um milhão e trezentos, um milhão e quatrocentos, e lá eles ficam, enfim, totalmente camuflados, eu não lembro quantas camadas, o procurador lá falou, eu acho que eram três, quatro, cinco camadas, imagina, com o dinheiro desde 98 lá, essas alturas já devem ter camada, que não acabam mais. Sim, senhor. Detalhe, esse tipo de mecanismo, é exatamente os mesmos, os mecanismos de criptografia, que os caras aprendem a fazer, com transmissão de informação, em nível militar. Olha só, se você quiser saber mais disso, nosso amigo expressionalta, basta ver os documentários do Adam Curtis, você já viu, Romus? Esse cara é muito interessante, chama hipernormalização. Não, já vi sim, claro que vi, evidente, hipernormalidade. O cara mostra exatamente que o sistema financeiro e o sistema militar nasceram juntos lá nos Estados Unidos, com a coisa da computação, vocês estavam falando em Guerra Fria e tal, isso tudo é a mesma coisa, mas eu não vou ficar aqui fugindo pra caramba do assunto. O fato é esse, assim, tem, assim, os dispositivos pra ir no calcanhar de Aquiles existem, vai garantir uma vitória? Não vai, mas vai garantir pelo menos que o jogo seja reestabelecido, porque você precisa ter isso, a condição de que, olha, a gente vai precisar negociar, esse que é o ponto, é fazer o Lauro de lá negociar, porque o Lauro de lá está ganhando todas, ele está se armando exatamente do mesmo jeito, de novo, as pessoas simplesmente esqueceram tudo o que aconteceu em 2010, ah, já se aceita que em 2018 houve todo um conluio e tal, pra prender o Lula, fazer o Bolsonaro ganhar, etc, e tal, a vaza jota, aham, então, minha gente, em vez de ficar detido no passado, nessa jaula, vamos agora botar a ideia de que isso tudo está sendo transportado pra cá com uma roupagem mais ou menos parecida, assim, os mesmos atores estão entrando do mesmo jeito num jogo viciado, que é igual. É verdade, Piero, sabe que teve uma pessoa nessa manhã, que estava tendo uma discussão no Twitter com o Mestre Rosseira, e falou, olha, vocês falam do Banestado, mas por que o pessoal não fala nada, os candidatos, o Lula e o Ciro Gomes, porque o Piero Lair e o Romulus Maia não explicam mastigadinho, então eles não entendem, olha, aí eu falei, meu amiguinho, qualquer pessoa da política sabe mais disso daí do que eu, Piero, e todas as minhas gerações, descendência e tudo, entendeu? Então, eles sabem, eu estou aqui falando pra constranger, eu estou aqui falando pra você saber e cobrar, como os Ciro Minions foram cobrar o Gustavo Castanho e o próprio Ciro Gomes, aí olha aqui, isso que é o Web 3.0, e é por isso que eu falo que você tem que compartilhar, você tem que marcar, por isso, pra você forçar essas pessoas a fazerem, nem que seja o Fler, Piero, olha a tentativa de Fler, na terminologia militar, vamos lá, assim, a pessoa tem que ter óleo de peroba na cara mesmo, pra estar nessa aqui, cadê o sujeito, meu Deus, cadê Gustavo, olha, deixa eu deixar aberto aqui, ah, separei aqui em outra vinha, olha aqui que bonitinho, cadê, ah, peraí, tem dúvida, poxa gente, deixei aberto, Gustavo Castanho, essa semana, foi e falou o que, aqui, chamado, ah, obviamente, que é minha válvula, pra desopilar um pouco o fígado, é ironizar, então, quando me mandaram, marcaram aqui nessa publicação, de Gustavo Castanho, dizendo o seguinte, aí, que dizem as mais línguas, péssimas línguas, que ele que seria o ghostwriter do livro do Ciro Gomes, aí, que aliás, não é tanto ghostwriter, que é uma reunião das falas públicas do Ciro Gomes, mas enfim, né, quem fez a edição, mas aqui, atenção, Gustavo Castanho publicou no Facebook dele, atenção vocês que, depois do recorte do Ciro Gomes, Ciro Gomes, se você mesmo quer fazer alguma coisa, bota a banestade na roda, então, o pessoal foi encher o saco, até quem me odeia, o pessoal no Twitter fala, ele, como é que o menino me chama? É um playboyzinho da Suíça, é gó, mas falou, mas tá certo nessa, tá certo nessa, até esse pessoal falou, não tem jeito, gente, é banestado, é a única maneira, aí foi encher o saco do Gustavo Castanho, ele falou, atenção vocês que dizem que, não falo do banestado, vocês que dizem que tem documentos arrasadores, olha, ironizando, sobre o caso do banestado, ai, gente, é muito agradável, poderiam me entregar, ou indicar links disso? Pois estou estudando o caso, agradeço a ajuda, PS, eu só falo das coisas, na medida em que julgo as conhecidas, se não conheço, não falo, bom, já passou uma semana, dez dias, isso aí, não me encher, não sei que ele tenha completado a leitura ainda, Piero, mas o pessoal botou na sessão de comentários, todos os links do listão, Piero, do artigo do Marroso, eu mesmo botei, bota o banner aí, o link, da página em que está, os três volumes, desse maldito docente, rapaz, que eu também me enche um saco falando desse negócio, ah, porque tem que não sei o que, gente, quem tem que botar isso em ação, é quem tem poder, eu não tenho poder nenhum, eu sou um professorzinho universitário, de uma cidade do interior de São Paulo, eu não sou nada, deixa eu botar aqui, eu tenho que pegar o, porque o Pablo Mandembao, que é cirista, inclusive, ele foi, me marcou e falou, Romulus, ele está querendo uma ajuda, eu vou dizer, não, não por isso, o título da material, tempo real, vamos lá, dizem que não falo, dizem, não falo, dizem, não falo, banestado, vamos ver se ajuda, banestado, a busca do Facebook vai me ajudar, que postagens, posts, posts, atenção, está aqui, pronto, e ferrou aqui, na página dele, 25 de novembro, faz tempo já, faz tempo já, será que o algoritmo vai mostrar aqui o meu, que eu estou marcado, era importante, muita gente mandou coisa, aqui, Pablo Mandembao, botou, Romulus Maia, é contigo, creio que tem, tem sim, com certeza, eu botei aqui, creio que tem no site, Duplo Expresso, Gustavo Castanho, eu marco, será que ele curtiu, deixa eu ver aqui, quer e recebo, não curtiu, tá malandro, tá malandrinho, aí eu botei assim, olha, marquei, olha, nossa, o Gustavo, eu também estou organizando, nossa, o Gustavo Castanho não ficou sabendo da publicação da lista? Bom, ele pode começar então por essa aqui, que é bem resumido, eu botei, Barroso, dois pontos, o ministro do STF tenta explicar seu nome na lista do Banestado, mas, três pontinhos, o artigo que eu acabei de, ao qual eu acabei de aludir, aí você vê que o Pablo Mandembao curtiu, mas o próprio Gustavo Castanho é marcado, é meu amigo no Face, viu a marcação, não, não deu ciência ainda, não deu, não deu o recebido, não deu, essa questão, quem sabe, tá lendo ainda, tá decidindo se, se viu ou não viu a marcação, você falava aí de deturpação, Piero, né, e você mesmo comentou de, apropriação para fazer diversionismo e censura por saturação, confusionismo, é muita cara de pau desse pessoal, olha aí, quem começou a falar de Banestado, cadê aqui, pera aí, cadê, era o outro, ah, tá aqui, é esse aqui, DJ, não é, não é esse aqui, tá aqui, DJ Paul Pepper, não, eu fiquei assim, passado, Piero, quando a gente publicou, menos ainda, que era só documento que taca durão, o bicho veio com tudo para derrubar, aí agora ele foi, e compartilhou esse memezinho aqui, não só ele, o intelectual, Emersader, também compartilhou, isso aqui, Moro Banestado, é fotinho aqui, quantia desviada, 420 bilhões em valores atuais, investigados, 300 investigados, entre eles, empreiteiras, donos da mídia, banqueiros, casas de câmbio, presos, 26 laranjas, nenhum poderoso do esquema foi preso, nenhum tucano, ah, tá cortando aqui no vídeo, não, nenhum tucano, ou empresário, poderoso, eu vi, não foi só ele, vários influências, ó, aqui o Emersader e tal, aí eu botei o seguinte aqui, ó, vem cá, pessoal muito cara de pau mesmo, na ausência do falecido José Mentor, falecido no ano passado, e do Roberto Bertoldo, Roberto Bertoldo, já já eu falo dele, bora exigir que o José Dirceu, divulgue a lista VIP do Banestado, a história da quarta, quinta, sexta camada de contas, identificando as pessoas físicas, e não os atravessadores, doleiros, que só tomaram uma comissão em cima, ou seja, o nome desses bambambans ocultados, pelo judiciário, que é comissivamente, por omissão, por imperícia, imprudência, de toda a cadeia, Piero, porque é todo mundo da Lava Jato, é o Sérgio Moro, no primeiro grau, aí depois é o TRF4, aquela turma do TRF4, aí depois é aquela turma, a quinta turma do STJ, a Félix Fischer e tal, e depois a mesma cadeia, todo mundo botou a digital, de mandar todo mundo para casa, não pegar ninguém, aí daqui ó, poxa, aí falo assim, bom, melhor não, melhor só ficar compartilhando esse meme aqui, que não diz nada, porque... o meme que não diz nada, então vamos fazer uma coisa, o pessoal que está aí assistindo, dizendo que a gente não faz o possível, que a gente tem que oferecer a saída, tem mil e cem pessoas assistindo, até o fim da... Em número de oficiagem, fora a sabotagem, que a gente... É, só no YouTube, até o meio da semana, você vai ver que, sei lá, vai ter aí 30, 40 mil visualizações, sei lá, vamos dizer que é isso, que é, vamos pedir, essas mil e cem pessoas, enchendo o saco do Ciro Gomes, e do Paulo Pimenta, com o link, para eles divulgarem os três volumes, do dossiê do Banestado, com todos os nomes ali, para eles recortarem ali, Luiz Roberto Barroso, Emir Sader também, o Emir Sader, o Lula, todo mundo, vamos exigir gente. Mil pessoas tweetando na orelha deles, todo santo dia, o link, faz isso, assim, a gente já está fazendo aquilo, o que pode, agora é a questão, as pessoas não falam, ah, porque as ruas não estão indo, as ruas, mas nem a rede social está indo? Não. Como é que é a rua, Fai? Não. Aí olha só, eu conclui falando assim, pô, mas por que você está botando o José de Seu na Berlinda? Porque ele descreveu, repito, e vem com o Príncipe, vem com o Príncipe para provar, ele descreveu no livro, na autobiografia dele, a tal da lista VIP, as camadas que não apareceram, porque não podiam aparecer, eu sempre resgato aqui a publicação, do dia 21 de agosto do ano passado, porque é duplo espaço, pagando o leitinho das crianças, a gente falou, José de Seu tem, porque ele que botou o José Mentor, e a única assessoria que entrava, podendo levar coisa para gravar, na sala cofre lá do Senado, com policiais da PF, 24 horas pedia, era a assessoria do cara, do olheiro que ele botou lá, o José Mentor. Aí, José de Seu vai na entrevista, um programa muito bacana, ao qual a gente também já foi, lá da CBN Ceará, Debate do Povo, e aí, ele foi e falou, alguém, provavelmente o inspiracional também falou, vem cá, Zé, e o negócio da lista VIP? E esse negócio de lista VIP do Banestado, é que nem fala o ministro Gilmar Mendes, nossa, brodagem, as referências, é que nem fala o ministro Gilmar Mendes, é um hoax, é uma lenda urbana. Aí, um militante do PT, sem sacanagem, um militante do PT, que por conta disso, pela simpatia até, admiração, tinha a autobiografia em casa, você já viu ele falando alguma coisa parecida com isso, aí foi, tirou as fotinhos, aqui o dedinho do militante, botando aqui, o dedinho, nas partes em que ele descreve, em detalhes as contas, em qual banco era, quantas contas eram e tal, e fala aquela senha, a parada militar, para mostrar os ICBMs, os mísseis balísticos intercontinuais. Ele fala, tá, o Banestado não deu em nada, foi todo mundo para casa, mas a memória dessas contas, sobrevive, sobrevive. Por que ele botou isso na autobiografia dele? E aí, por que ele, desse standing, desse lugar de fala, vai, quando a coisa estava pegando fogo, a gente pegando a rede social, estourou a bolha aquela vez, o pessoal veio falar e tal, ele vai e fala, não existe. E aí, coincidência, não coincidência, descida você, na semana seguinte, na semana seguinte, em que ele fala, nesse programa, que era uma lenda urbana, não existe lista VIP, um pleito dele, muito justo, correto, mas que era recusado, desde que ele saiu do parlamento, no mensalão, dele e do Zé, mesmo Zé Mentor, os dois estavam no processo, lá no Ticeu, eu quero minha aposentadoria, proporcional de deputado, inclusive para poder deixar, uma pensão, para viúva, filhos menores e tal, era negado, era justo, tem direito, mas Lofé era Lofé, o pessoal não dava, aí o mesmo Ticeu, não mudou a composição, era o Ticeu do golpe, antipetista, foi, pumba, definiu para os dois, para o Zé Mentor, e para o Ticeu, e olha que foi, assim, super tempestivo, porque um pouco depois, o Zé Mentor morreu, e o Zé Mentor morreu, e o Zé Ticeu tem filha menor, evidente que ele tem que se preocupar com isso, então também não ficaria desamparada, caso ele não estivesse aqui, vamos todos rezar para que não, mas você vê que essas coisas são engraçadas, aí o pessoal falou, não, ele foi, negou, negou, mas está na biografia, então não tem jeito, em quem você acredita, naquela história do, como é que é, verba volante scripta manent, ele falou lá na entrevista, que era lenda urbana, deu para ele, coincidência ou não, uma coisa depois, mas no que fica, para tudo sempre, ele escreveu bonitinho, falou que a memória sobrevive, então lenda não é Piero Leiner. E outra coisa, né, Romulo, por que que o Sérgio Moro também é um candidato conveniente para esse consórcio assumir? Porque, desculpa, um, ele também sabe muita coisa dessa época do Banestado, mas dois, isso é uma kriptonita que caiu no colo dele, quem segura a kriptonita está com o risco de dançar, entendeu? Não é assim, é uma batata quente esse negócio. Não, só isso, ele participou, aí não sei, voluntário, foi alguém no gabinete que sacaneou, mas participou do enterro, e aí tem até a questão muito constrangedora da senhora dele ter tentado fazer, não sei se ela conseguiu, aliás, de indicar, eu já botei aqui uma vez aquele áudio que eu mandei lá para a sujeita Tânia Mandarino, do PT de Curitiba, falando, vamos levantar esses bens da Lava Jato e tal, não sei o que, eu também falei, ô gente, vamos pegar esses processos do Banestado, levantar, eu não tenho equipe para fazer isso, eu tivesse o que teria feito, mas assim, vamos pegar, tudo aí público, tudo aí sistema de justiça federal e tal, vamos levantar os advogados, o patrocínio das ações, os clientes, e relacionar o advogado com a consequência no processo, tem a culpa, sem dó, dó, vamos pegar, então a gente tem a informação dada por um protagonista do caso, procurador, o Celso Antônio III, de que a senhora Moro distribuiu então um cartão de visita Rosângela Moro, advocacia, e o telefone de contato para quem ia ser investigado e julgado pelo marido, telefone de contato e telefone do gabinete, eu já tenho que repetir aqui até dever ético, quando o Celso III esteve a primeira vez aqui no programa, não era para falar disso, era para falar, acho que de impressão do voto, alguma coisa assim, antes ainda do Banestado, antes da gente ter a lista, eu perguntei como tem que a nada, pegada surpresa, eu falei, vem cá, esse negócio aí que o Paulo Henrique Amorim publicou que você falou do cartão de visita, ele falou, não lembro disso aí não, não sei se hoje em dia ele reafirmaria, até porque, quem sabe, pode ser o futuro presidente, vou até bater aqui, na madeira, mas, mais uma vez, verba volante, cripto emanente, as palavras bons, escritos ficam, o do Paulo Henrique Amorim, coitado, depois que ele morreu, o site dele está sendo dilapidado, o pessoal pegou, some com tudo que era inconveniente, várias publicações sobre o Daniel Dantas, o maior inimigo dele, Figa e Adal, sumiram, mas estão salvas, muitas delas, no Web Archive, essa publicação original, o Paulo Henrique Amorim foi o primeiro a dar, e conversava sempre com o Celso Teres, ele sempre falava, tem que falar de Banestado, o Paulo Henrique Amorim sempre batia nisso, tem que falar de Banestado e tal, ele foi o primeiro a falar disso, mas foi reproduzido por muitas pessoas, muitos articulistas do Piguinho, eu não consegui achar a publicação original do Paulo Henrique Amorim mais, então é possível que tenha sido apagada do site dele, mas eu encontrei essa republicação do Nacifra, aqui ó, vou pegar o título, xadrez, cadê, xadrez de tempos incertos, qual é a data aqui? 15, 15 de janeiro de 2018, aí está aqui a parte grefadinha, vai falar, fala aí de coisas, né, filhos incapazes da Lava Jato, fala do Zucoloto, e fala assim, e até a informação do procurador Celso III, aí Celso III, se você esqueceu o meu pessoal lembra, Celso III, do caso Banestado, em que a senhora Moro distribuía cartões de visita ao longo da operação, essa é uma das coisas a pegar, a outra é o Dario Messi, o Dario Messi você tem em on, lá na negociação, aliás, ele botou, depois Brickham, tirou, mas não foi tirado do Jucabala não, tá lá, o negócio da mesadinha, a do Jucabala ficou, cumpriu a pena, voltou para o Guarguer, tá lá, pagávamos, o esquema pagava um dos esquemas de doleiro, 50 mil dólares mensais, desde o Banestado, até a Lava Jato, para não ser incomodado, incomodados não foram, inclusive, aí que é o papel na cueca, o batom na cueca de novo, no Banestado, mais de um diretor do Odebrecht, em suas delações premiadas, negociadas pelo Dallagnol e companhia, homologadas pelo Sérgio Moro, falou, o doleiro a quem a gente recorria para fazer remesse legal, pagar propina, era Dario Messi, pá, 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 não foi ouvido sequer como testemunha, como testemunha, o Dario Messi entrou e saiu depois rapidinho, na Lava Jato do Rio, a Lava Jato do Rio, não, a Curitiba não, então era importante, era importante falar disso, mas quem vai falar, Pinheiro, o problema, o constrangimento, é geral, a gente fala isso justamente para fazer esse calor, pegar a base e encher o saco, para justamente vencer o vetor que vem do outro lado, para continuar o enterro, porque há constrangimento, esse pessoal não fala porque não quer, é porque faz um cálculo e acha que é mais interessante não falar do que falar, e a gente tem que mostrar que não, que vai ser caro, não falar vai ser caro, a gente tem que mostrar incentivo, então olha que interessante, que eu falava aqui do diversionismo e da censura por saturação, quando, então, Paulo Pimenta, e Emir Sader e outros, agora que o pessoal voltou a falar Banestado, Banestado, à direita, os bolsonaristas, fizeram chegar o primeiro lugar dos trending topics no Twitter, no dia que o Sérgio Moro se filiava ao Podemos, lá com o Pompas e Circunstâncias, o assunto Banestado, aí eles tentam entrar para confundir, saiba mais sobre a biografia do juiz ladrão, Paulo Pimenta, está aqui, aquele memezinho, compartilhado também pelo Emir Sader e outros, Piero, no mês, aliás, na semana, logo depois, que a gente publicou a lista, o listão bruto do Banestado, eles entraram com o mesmo diversionismo, uma campanha aqui, e você vê, o nosso maior ter memória e ter prints, ter prints, olha isso aqui, as minhas pessoas, eu fui nessa semana e peguei aqui, Nacife, crowdfunding, vaquinha virtual, Banestado, enquanto a gente botou na boca do povo Banestado, o PT, esquemas no PT e o peguinho vermelho, entre uma campanha massiva para quem pesquisasse Banestado cair nisso aqui, que no final não era nada, eu pergunto para você e me mostre o resultado se eu estiver errado, do Banestado a Lava Jato, dois pontos, um dossiê sobre o passado do Sérgio Moro, o jornal do GGN, ele está aqui, 3 de julho de 2020, o que aconteceu no final de junho, amigo, a amiga, a publicação do listão pela do Flash Press, está aqui, publicado no GGN, publicado, bem blogado, saiu isso aqui, é o Moraes, saiu no 247, saiu no DCN, todos os sites que orbitam o PT, ou orbitavam naquela época, reproduziram isso para quem buscasse Banestado encontrar essa porcaria, que não deu em nada, imagina quem contribuiu com isso, cadê a investigação, cadê o dossiê que o Luiz Nassif ia preparar sobre o Banestado, era só para a pessoa não chegar por saturação no resultado que a gente publicava ali, não sei se o Gustavo Castão não sabe o que caiu nessa, mas quem sabe, Piero Wagner. quem sabe. Bom, olha, eu meio que estou chegando numa hora que eu vou sair, Romulo, mas eu só queria amarrar com uma coisa que eu acho que é interessante, porque talvez as pessoas estejam se perguntando, e os militares nessa? Já que o Ciro Gomes falou tanto da história da CIA no Brasil e que isso tudo tem a ver com os movimentos que a gente está vendo, sei lá eu, de 2013 para cá. Ô, não, Piero, desculpa, eu vou fazer aqui mais um chamado, você que é cirista, vou nem falar Ciro Minho, ajuda o Ciro Gomes, fala assim, o Ciro, quer dar uma lacrada, não, eu não gosto de lacrada, enfim, quer derrubar lá o Lucas Mendes, que eu estou ridicularizando o que você falou, mostra para ele o link da busca Paulo Sotero no Wikileaks, Piero. Mas ele não fala tanto isso, então vamos ligar os pontos aqui para o pessoal saber do que se trata também essa história de Lava Jato, porque não por acaso a partir de 11 de setembro de 2001 houve a confirmação de uma coisa que já circulava no relatório da CIA de que o grande esquema de lavagem de dinheiro de grupos terroristas do mundo, especialmente do Oriente Médio, que operavam na América Latina, se dava exatamente nas mesmas agências do Paraguai, em Assunção I, em Cidade do Leste, que remetiam o dinheiro que saía da CC5 lá de Foz do Iguaçu para o Paraguai e depois ia lá para os Estados Unidos. Foi assim que eles chegaram à ideia de que o terrorismo internacional passava ali pela região da Tríplice Fronteira. E foi a partir disso que começou a se ter um novo paradigma de atuação da doutrina militar do Exército Brasileiro que começou a parar de focar tanto na Amazônia e começou a pensar muito mais em segurança e cooperação com outras agências estatais, especialmente as do Judiciário, mas também as de investigação, tipo Polícia Federal, etc. para aquela região lá da Tríplice Fronteira. Quer dizer, o terrorismo justificava mais ou menos tudo. E não por acaso isso se dá na mesma questão, na mesma chave e nos mesmos canais de comunicação que se estabeleceram na sinergia entre militares e judiciários homens, que está lá desde a INCLA lá em 2003, que é o grande projeto que se teve de aparelhamento do Ministério Público e nos seus contatos com o Departamento do Estado americano e com a CIA para tratar do problema da lavagem de dinheiro e a correlação que isso tinha com o terrorismo. E eu vou te falar uma coisa para fechar esse ciclo. Isso vai ser o principal ramo de atuação na segurança do Moro. É esse o problema. O pessoal acha que o Bolsonaro é o terror na face da terra? Espera até vir o Moro quando o lavajatismo de fato se apropriar de todas as instituições do vigiar e punir estatal. Na hora que ele de fato aparelhar a Polícia Federal. É isso que o Bolsonaro está fazendo. eles vão ver de fato o que vai ocorrer com o Moro. Aí sim todo mundo vai ter que ficar andando na risca e falando miudinho. Porque o negócio vai ser muito pior do que já é. Muito. Exatamente. Uma prévia do que é você ter alguém simpatizante do lavajatismo na presidência da República foi essa aqui. Essa sujeita aqui. Vamos ver aqui o recorte que você resgatou ontem pelo live. Dilma Vanna Rousseff dois dias depois de ter sido reeleita. Ela não estava fazendo média com eleitorado não. Já tinha ganhado a eleição de 2014 e deu uma entrevista a Ricardo Boechat no Jornal da Band. Vamos ouvir aqui Dilma Vanna Rousseff. Aliás, até para acabar com o espinho vagabundo que o pessoal faz dizendo que Dilma fez uma profecia. Olha, se vocês me derrubarem não vai ficar pedra sobre pedra. Não. Ela orientou. Não. Deve ficar pedra sobre pedra doa quem doa. Vamos lá. Eu vou vir aqui para não ficar o dito para o não dito. Quem fala é ela. Péreo Público está fazendo junto com o Supremo Tribunal no sentido da delação premiada. Porque eu acho que doa quem doer não deve ficar pedra sobre pedra. E o Brasil tem de desta vez ter a responsabilidade de não permitir a impunidade. eu durante a campanha eles têm uma série de situações de fatos e de escândalos que foram denunciados e nunca foram de fato investigados e punidos. Desta vez esta presidenta que te fala que não fez e não olha a corrupção só em época eleitoral vai fazer questão absoluta de cada detalhe ser divulgado para a população e não como foi feito até aqui o casamento selecionado. Nós vamos fazer questão de divulgar todos os aspectos da delação premiada. Vão estar os órgãos a fazer isso. Péreo, eu quero lembrar o seguinte. Isso era o PT antigamente. O PT mudou, aprendeu com a experiência. Não, amiguinha, amiguinha. O PT jurídico continua sendo o mesmo. com a indicação pelo Bolsonaro e a aprovação do André Mendonça o terrivelmente evangélico para o STF juristas ligados ao PT inclusive daquela ABJD inclusive essa que eu citei mais cedo que é a assessora sempre lá da liderança do Senado a Tânia Oliveira que eu acho que o presídio coordena essa ABJD lançaram um manifesto dizendo que tem que melhorar a escolha de medidas do STF e aludiram a proposta de emenda constitucional que está no Congresso para agora indicação do presidente da República do STF ser a partir de lista tríplice aí você fala a lista tríplice é de pessoas indicadas pela soberania brasileira pela soberania pela cidadania brasileira não é um indicado do próprio STF um indicado do Ministério Público e um indicado ao AB aí você brincando e falou Piero Romulo então vamos fazer o seguinte vamos botar também lista tríplice de notáveis para o eleitorado decidir então bota aí a lista tríplice você aí mulato moreno sub-rasta brasileira esse daqui você pode escolher eu falei quase que já estamos lá quase que já estamos lá o Zé de Abreu o incomediante o Sérgio Moro o Deltan como um cara sério e sei lá o Cabo Daciolo para perder um fanático religioso não dá minha gente pois é bom vamos lembrar vamos lembrar uma coisa também essa história de Moro presidente vamos dizer assim é produzir a profecia autorrealizável que eles estão pensando de conseguir juntar numa tacada só a segurança contra grupos terroristas internacionais grupos criminosos internacionais e corruptos internacionais numa coisa só vão plasmar essa turma toda vão amalgamar isso aqui tudo numa coisa só e depois que o PT tiver sido derrotado humilhantemente nas urnas ele vai ser colocado como uma organização não desejável pelo Estado brasileiro que é uma coisa que não se pode fazer ainda mas que com oito anos de Sérgio Moro aí meu amigo o PT jurídico vai virar uma espécie de PSDB pós 2018 um negócio nanico eles não estão entendendo a cilada que eles estão se autocolocando esse que é o problema porque esse grupo não sobrevive quem faz esse tipo de transição cai em desgraça olha o papel que o Temer teve pós 2018 o que ele é é um cara que já foi até quase preso sei lá passou a noite na cadeia Piero Leirner não é tão segredo porque o Sérgio Moro no ano passado quis fazer um balanço das eleições municipais e falou olha que novidade então o Bolsonaro que eu quero substituir e tirar e desdatar até lá não conseguiu eleger quase ninguém e o PSOL se tornou o maior partido de esquerda em voto em vitória enfim deu um Miguel o SPIN é o PSOL porque o Bolos que foi pro segundo turno e não o candidato poste impopular que o pessoal do PT escolheu pra perder inclusive então o Sérgio Moro quis vender essa narrativa se ele pensasse que não convinha ficava pra ele essa análise mas não ele quis reforçar essa narrativa então o que eles querem precisa de um partido de esquerda precisa todo mundo tem que ter a sismogênese e tal domínio de fé total agora não é melhor um partido como o PSOL que não tem nenhuma inserção popular sindical movimento social e tal e é lacrador refém foi fundado na lacração tem coisa melhor pra garantir que não ganha do que isso não tem então concordo com você no médio e longo prazo até pra acabar o centro de gravidade acabar salgar a terra é substituir pela primavera é primavera do PSOL quem disse em 2017 que o PSDB ia se tornar esse negócio gente do céu o plano é fazer com que o PT vire o mesmo tirar toda a organicidade dele completamente assim o roteiro vai ser se bobear Romulus nas primárias como é que chama isso aí essa coisa de ele ver quem é o candidato do PT as prévias do PT em 2026 vai ter um aplicativo que vai dar erro também o roteiro vai ser assim só falta isso mesmo esse roteiro também se desdobrar lá pra frente mas até lá o que vão sobrar são desculpas dadas são explicações fabricadas a posteriori pra convencer o próprio gadinho que tá ali vendo o piguinho porque ele quer também aí você fica com pena do corno manso não sei enfim não tem que fazer juízo moral mas assim você vê que é uma realidade a pessoa quer se enganar fica vendo e tal não é foi uma madeira de proca foi o WhatsApp você especulou algumas das explicações a serem dadas a se confirmar esse cenário quando você compartilhou o meu compartilhamento de um trecho da biografia do Lula lançada por Fernando Moraes já já eu mostro o trecho aqui que é assim enfim não vou comentar você forma o seu juízo de valor mas você comentou o seguinte olha essa questão aí que o Rômulo Esmael ressaltou de um trecho enviado por um expressão alta da biografia barra a geografia barra peça de campanha do Fernando Moraes não pode ser só um erro de interpretação é preparação do sapo de sapo fervendo na panela depois da hecatombe se houver sempre na expectativa da segunda vinda do marciano do meteoro seletivo já vejo a inundação de aí sim interpretações equivocadas ou equivocadoras a pessoa querendo enganar a galerinha tal como em 2018 aí aspas possíveis desculpinhas dadas a posteriori ninguém poderia prever que tantos partidos e políticos se juntassem nessa frente tão ampla Piero a sujeita e a deputada que está coordenando a campanha do Bolsonaro ela deu uma declaração que em tudo confirmou isso aqui aí você vê qual é o papel do piquinho vermelho que é fazer o spin para a pessoa se autoenganar ela falou o seguinte olha não se chegar lá em fevereiro e março e o Sérgio Moro dentre esses candidatos da terceira via não for ou mais forte e inviável evidente que ele tem um desapego total está pelo Brasil então ele abriria a mão da cabeça de chapa para ser vice agora desde que a recíproca seja verdadeira aí o 247 cravou pá presidente do Podemos foi ela ou foi não foi ela não ela é a presidente a Renata Abreu não é o poder o positivo enfim essa sujeita presidente do Podemos já admite desistência de Moro com cabeça de chapa em 2022 assim é se lhe parece o que deve ter de ratinho olha aí sinal de fraqueza fraqueza e tal está desesperado ele dormiu teve pesadelo com o colchão do Lula e não sei o que está amarelando e tal enfim o papel do aí uma pessoa muito atenta aliás foi quem me mandou esse print do governo olha o papel do Piguinho Vermelho hoje é estancar a sangria daqueles 30% históricos que o PT tem a esquerda tem desde a redemocratização então esse pessoal evidentemente que a cada ciclo eleitoral vai uma parte residual não vai por aí não vai é derrota derrota mas justamente para estancar o quanto possível desacelerar e tentar manter isso o Piguinho é o dia inteiro viés de confirmação nisso da pessoa para ir ficando então é o papel do Piguinho hoje ele só se dirige a essa bolha para estancar a sangria e você pode ver se fala o índice de leitura visualização do Piguinho é decrescente desde 2016 até aqui e eles estão nesse papel justamente de tentar segurar o quanto puder assim como o papel do Bolsonaro é fazer o cercadinho aos 15% de eleitores que são os malucos entendeu que enfim o pessoal que enfim vira mesa se deixasse né que não vira porra nenhuma também e fazer o que a migração de votos evangélicos inclusive tudo para o candidato centrista que enfim e que cuja pauta de moralidade essa sim vai girar em torno da questão da corrupção não tem jeito porque isso aí é tudo e é um linchador no fundo tem isso é a justiça do olho por olho e tal e eu vim na política realizar a profecia do porquê eu vim no mundo e não pude graças ao judiciário que me bloqueou esse é o papo que vai rolar já está rolando o Dallagnol falou isso hoje mesmo não eles não estão escondendo a entrevista do Moro no Antagonista também ele entrega tudo isso aí o discurso oficial aí você vê então a primeira desculpinha é essa do ninguém poderia prever não ninguém mesmo que tantos partidos e políticos e generais juntassem nessa frente então outra aí todos acharam que o tempo de TV não contava mais mas aí o Moro teve essa coisa aí do União Brasil com o PSE aí virou tudo e tal quem poderia prever que o TikTok ia se tornar o zap zap de 2022 o TSE foi parcial nas sanções contra a fake news só puniu o que era do PT e não puniu o que era do Moro e tal e não sei o que o bolsonarismo não deixou de existir com o fim do Bolsonaro o conservadorismo do brasileiro o neopentecostal blá 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 não olhamos para os evangélicos blá 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 a surpresa das urnas até a Vespa já estava dando vitória no primeiro turno teve derrota no primeiro turno e tal pesquisa é pesquisa treino é treino jogo é jogo enfim quem é o fiador falou a garantia é o SLPT o Barroso todos nós somos a garantia o Lula entrou com uma S e falou isso aí é um absurdo eu não lutei tanto para estabelecer a democracia no Brasil para alguém brincar com isso e tal ali para mim eu falei a vaca foi para o brejo enfim você é testemunho expressional tanto faz explicações ad hoc não vão cobrir o fato de que esta eleição de novo é jogo viciado o juiz vai achar a camisa de um dos times isso é garantia de que esse time ganha? não mas facilita e muito o que fazer? hecatombe aí o pessoal que fala que a gente não explica hecatombe você combate porque hecatombe banestado Odebrecht Favors para começar senhora Moura divulgando tem uma até anedótica que eu peguei que está aqui que eu lembrei cadê aqui ai cadê o do Eduardo Cunha cadê ele que lançou o livro nessa semana eu deixei aqui a beça que eu fechei ele foi e lançou o livro na livraria lá o pessoal fez até campanha ai eu fechei poxa era tão bom enfim eu ia mostrar mas está no meu twitter joga aí Eduardo Cunha você vai achar ele lançou o Tchau Querida o livro que ele escreveu com os bastidores do impeachment e ai a matéria da folha salvo engano é folha ou do globo e tal que divulga ele falou o seguinte Eduardo Cunha que ficou foi preso por Sérgio Moro no centro médico penitenciário do Paraná e de lá foi para depois para Bangu 8 epa 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 se ele ficou preso ou não quantos dias e quantos não dias no centro médico penitenciário é uma incerteza porque o José Diceu que sequer conviveu com ele muito tempo se é só pegar entrada e saída no prontuário de detento se existir de cada um porque o Eduardo Cunha parece que não tem prontuário de detento mas enfim porque quando a gente pediu está em documentar tem que fazer prontuário de detento que nem prontuário de paciente em hospital ou tem ou não tem não tem como fazer retroativo então eles conviveram se conviveram muito pouco e no entanto quando a gente fala essa questão que havia uma suspeita de que o Eduardo Cunha não estivesse lá de fato já que ele estava em isolamento ninguém via e tal o José Diceu procurou o Luiz Nacif segundo a narrativa que o Luiz Nacif botou ele falou não eu vi ele lá ele fazia faxina passavam de orando estudando processo e tal não sei o que pois é então até a gente pode dizer que é controverso e em princípio o servidor público tem fé pública então o Sérgio Moro e os carcereiros lá tem fé pública e Romulo Esmaia não ele é um maluco com os piranoides da Suíça agora em Brasília no Distrito Federal ele passou de papel passado tem decisão do senhor Sérgio Moro referendada por aquela turma do TRF4 e do STJ falando a luz do pedido da defesa do Eduardo Cunha e vendo aí a lei de execuções penais que a pessoa coitadia tem que ficar próxima da família e tal é importante que o Eduardo Cunha vá pra Brasília e foi pra Brasília só tem um problema não tem registro de onde ele entrou não tem a gente foi olhar a Papuda e outros presidentes federais não tem registro da entrada dele lá sistema aí a gente fez sistema carcerário distrital do próprio Justiça Federal não tem nenhum registro de entrada lá aí a gente pediu então a gente quer o prontuário a pessoa lá da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal falou olha não tem prontuário a gente vai preparar e tal porque não tem e a gente a gente foi pessoas que trabalhavam com a gente naquela época em cada uma dessas unidades pesquisar e até fotos da que foi alegada oralmente o pessoal não quis botar o dedo não oralmente na carceragem dessa não sei o que tal um lugar que tinha rebelião barra pesada e tal mostrou a foto superlotação Eduardo Cunha não tava ali não aí pra confirmar o caricato o senhor Diego Skosteg jornalista que é o editor chefe da revista Época Semanal da Globo deu uma entrevista de capa com Eduardo Cunha e falou no Twitter quando compartilhou o seguinte sobre botei o print sobre a entrevista lá na sefila do Twitter da semana eu resgatei sobre a entrevista de Eduardo Cunha de capa a revista Época não foi realizada em nenhum lugar do sistema carcerário então pessoal que eu vou fazer a divulgação do livro do Eduardo Cunha ele não foi eu também tenho dúvida esse foi pra Bangu 8 porque ele mesmo fala não eu sempre fiquei em isolamento nunca fiquei essa fake news que o Globo plantou de que em Bangu os traficantes falam que não queriam que eu arbitrasse o jogo de futebol porque era ladrão isso é fake news eu nunca nem fiquei com esse pessoal eu ficava na área reservada ali com todo ninguém via ou não via pois é então eu tenho dúvidas Bangu 8 me reservo direito sabendo que Brasil é Brasil Mega Sena e tal me reservo direito de ser sétimo com relação ao Paraná e Bangu 8 agora Brasília ô Ciro Gomes por que você não pede prontuário de detento do Eduardo Cunha você que se bateu com ele na câmara Lula por que você não pede não pode né por que você não pede prontuário de detento do Eduardo Cunha essa aí já pega o Sérgio Moro ué ele mandou lá e o cara ficou solto em Brasília ele não foi saber onde o sujeito que ele mandou foi cumprir pena mas eu acho que o pessoal não vai pesquisar isso não mas é mais uma só bem caricata e bem popularesca ele não é o campeão contra o ícone da corrupção que é o Eduardo Cunha como é que ele mandou vamos lembrar o básico do básico quando ele era um juiz ainda ou seja estava tudo dentro daquele campinho dele houve um documento aqui publicado por você de fraude processual o que que aconteceu foi aí que as pessoas ficam falando assim ah não porque esse site é muito paranoia Romulus Delir tem a paranoia a teoria da não houve um negócio que se ofereceu para todo mundo olha aqui olha aqui olha aqui o que que aconteceu rapaz bom não precisa nem falar essa história toda você bota o link mais uma vez se o Gustavo Castanhon o DJ Paul Pepper ninguém aí tinha nunca ouvido falar dessa questão aí da controvérsia carcerária pseudo carcerária supostamente alegadamente carcerária do Eduardo Cunha o trabalho já foi tudo feito o Castanhon aqui nem a lista a gente já publicou divulgou marcou enfim lá no ano da graça do senhor de 2018 31 de dezembro de 2018 na virada para 2019 esse artigo aqui acabei de pesquisar só bota aí o elo entre Eduardo Cunha Paulo Pimenta Vadir da Muz e Luiz Nassif cheque do Duplo Expresso lá tem inclusive o nosso pedido de informações na secretaria de adição penitenciária do DF do prontuário ela tá aqui só sei lá e tal aqui o documento a resposta não esse aqui é outro cadê é mais embaixo mas enfim tá tudo aqui é só você ir lá olhar cadê aqui ó ó o ofício foi nessa aqui que responderam oralmente por isso que não dá não mas a gente vai ver se tem como preparar porque prontuário mesmo não tem aí fala mas onde que ele tá cumprindo ó eu ouvi que é lá na carceragem da delegacia X aí foi lá na delegacia X cadê a foto do lugar era assim caramba virou pré-revolta um negócio horroroso enfim tá aqui também você veja que já tá tudo separadinho aqui e tal e esse aqui é o documento aqui pra você fazer alusão também tá tudo linkado ó lá o documento tá com a Durã enchi o saco do sujeito três meses quando eu consegui prova só botar aliás só botar não foi colocado lado a lado mostrando a fraude processual eu fui atacado não pelo Sérgio Moro quer dizer não diretamente fui atacado pelo Vagil Amor pelo Paulo Pimenta então é isso quem tá com a gente mais tempo sabe disso mas os links estão todos na internet aí tá guardado tudo salvo então se Gustavo Castanhão alguém aí do PT jurídico botar a mão na consciência falar é a gente esse negócio aí de ficar ganhando carguinho porque fez bancada parlamentar não o mais importante é o Brasil né o mais importante é isso se alguém tiver essa guinada tá tudo na internet vocês sabem muito bem onde encontrar aliás ô Romus será que o próximo processo a ser anulado no STJ vai ser o do Eduardo Cunha ele já tá em casa né sem tornozeleira que nem o Dario Messi fizeram questão de resaltar isso na reportagem sobre a divulgação do livro o que ele quer é o direito de concorrer eu acho que é muito escrachado não de repente ano que vem é bom é assim ano que vem é bom não é pra ele não é pra requentar a ideia isso tem toda a razão o judiciário tá trabalhando contra a Lava Jato nossa que bomba isso veja o que é o judiciário o Eduardo Cunha o demônio da corrupção reabilitado pra concorrer em 2018 imagina mais um que vai levar uma leção da cidadania brasileira vai ter zero voto minha única estranheza foram ter feito isso com coisa com o Palocci com o Palocci e mais mais onze é tão cedo assim sendo que eles podiam ter guardado isso pro ano que vem ou seja a única coisa que eu tô estranhando nesse processo todo é que o timing tá muito rápido pra minha cabeça ou seja é provável que eles estejam realmente precisando sabe balão você já falou um balão cuja borracha é muito espessa quando você enche é difícil você passar no início o início mas depois essa coisa ele infla facinho eu acho que esse é o ponto eles estão precisando fazer um negócio pra ter certeza que passou aquele estágio inicial do balão que é difícil que você tem que botar muita pressão nele sim de tão artificial eu acho isso também de tão artificial a dinâmica tem que ser mantida numa incubadora até ela ter viabilidade então eu acho que realmente isso você estranhou você comentou comigo eu tenho que ir pensando porque todos esses movimentos de ah o Santos Cruz vai anunciar que está fazendo macunha nas forças armadas pra aderir o general não sei o que vai aparecer o general Mourão vai desincompatibilizar pra quem sabe assumir ali nos 45 avistas que tal a gente estava esperando ah o grupo de whatsapp da terceira via com uma dita e tal vai dizer que pelo Brasil eles falam que quem tiver mais viabilidade nas pesquisas e vai todo mundo aderir e tal a gente estava prevendo isso pra fevereiro, março e está tudo isso já sendo plantado regado agora a gente realmente não está entendendo essa antecipação mas eu acho não sei se essa é a única parte da explicação mas eu concordo com você é tão artificial que eles precisam cuidar do do prematuro até ele poder sair do barulho fazem isso e depois é só a inércia da conta porque aí vai no piloto automático como foi o Bolsonaro também porque é isso que eu digo as pessoas falam assim ah não mas o Bolsonaro como é possível são muitos grupos que se juntaram em torno dele pra conseguir fazer essa onda conservadora virar de fato a questão é a seguinte é quando ele não era nada porque a partir de um dado momento inercialmente esses grupos foram se juntando ele o problema foi romper um determinado ponto e tornar ele o sujeito viável pra esses grupos se aglutinarem em torno dele e é exatamente isso que está acontecendo com o Moro agora enfim o que a gente vai ver é um discurso generalizado feito por banqueiros jornalistas etc e tal de bom essa foi a opção que sobrou como se ela não tivesse sido construída como se ela tivesse caído de paraquedas ali mas é e as pessoas vão falar ai não a gente ficou encurralado porque nenhum outro candidato viável decolou ah a gente queria na verdade Mandetta a gente queria o Alckmin a gente queria o leite lá do Rio Grande do Sul esse era o nosso ideal e nenhum deles decolou mas não decolou por uma razão muito simples eles estão sendo impedidos de decolar estão abrindo buraco na pista e o avião não sobe é bom você estar aqui sendo paulista que você é pra dizer se eu estou sendo bairrista carioca até acho que não porque vivi parte da minha vida em São Paulo em criança tenho enorme afeto por São Paulo aquela coisa da infância que a gente idealiza e tal mas há uma tendência do pessoal de São Paulo talvez natural pela importância do Estado e até por seu local de ver como mais importante e relevante mas mais importante do que é a máquina do governo do Estado pra disputa nacional aí eu pergunto o seguinte qual foi a última vez em que um governador de São Paulo se tornou presidente da República desde governador de fato Washington Luiz talvez sei lá eu Jânio Quadros falamos dele aqui ele foi ah verdade tinha ele Jânio Quadros aí você fala assim a irrelevante não governadores de São Paulo chegaram ao segundo turno contra o PT quase em todo até o Aécio então foi o Serra governador foi o Alckmin governador esses aí chegaram ao segundo turno e foram a opção porque eles eram governadores de São Paulo ou porque eles eram o anti-PT como o Aécio foi em 2014 e o Bolsonaro foi em 2018 mais importante é ser governador de São Paulo ou ser o anti-PT é bairrismo meu Pirolainer não 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 você está absolutamente certo pois é inclusive os os paulistanos é como é que a gente diz bairristas separatistas e tal reclamam eles têm uma espécie de sentimento mais ou menos vamos dizer assim um gut feeling meio correto a respeito disso de que o problema é que São Paulo nunca de fato governou esse país pedaço da minha o Olavo o Olavo que fala que a ditadura não conseguiu concluir não sei o que ai meu Deus quem quer se governar de verdade imagina da minha família que encarna o meu avô que enfim tem uma medalha MMDC que lutou do lado dos paulistas em 32 e tal enfim foi sargento lutou contra as forças do Getúlio cuja piada do meu avô era essa o sujeito chegava no cartório querendo mudar de nome e ai o o o cara falava mas qual o seu nome Getúlio Bosta aí o cara do cartório falou não mas é claro vamos providenciar que nome o senhor quer ter Pedro Bosta bom imagina isso é o setor assim paulista desses que acham que enfim São Paulo tinha que mandar no país e tal não manda nunca mandou é qual que é o lema lá da bandeira liderando o duco não sei o que e tal o duco duco você fez aquele elenco de possíveis desculpas que o pessoal vai soltar fabricar lá depois da hecatombe se ela viesse confirmar e ai eu comentei o seguinte com muito suspiro falei ô Piero os caras peraí deixa eu só falar eu não penso assim não minha gente olha lá tanto que eu optei na minha vida pra fazer concurso na Universidade Federal quando eu era jovem ainda entendeu não é do estado de São Paulo não muito bem é claro evidente tem que deixar as coisas claras hoje em dia porque senão vão começar a fazer o zum 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 ai olha o cara é anti-getúlio ah ele não é nacional nacionalista trabalhista barquista o diabo não é nada disso né gente eu estou falando se a fruta não pudesse se afastar da árvore eu seria tucano meu pai é tucano antes de existir o PSDB mas não olha só aí tá aqui eu falei ô Piero os caras estão virando especialistas em caçar desculpas nunca a culpa ou responsabilidade ou parte tá com eles aí sabe o que eles falam quando você fala pô mas aí fez isso fez isso e fala assim pô mas você vai culpar a vítima vai culpar o golpeado pelo golpe então não sei o que eu falei vítima golpeado né aí você comentou exatamente Romulo Osmaia houve essa estratégia de se colocar nessa posição vitimista agora pensando na psicologia popular alguém vota em vítima aí eu perguntei ainda mais uma vítima relitente que corre quem gosta quem gosta de seguir liderança de babaca aquele que perde todas por babaquice num primeiro momento pode ser por apeguinha e tal mas você fala olha esse cara aqui tá fadado eu perdi e tal vai encontrar uma desculpa boa mas enfim quem gosta de viver nessa eterna frustração o piguinho tá aí pra fazer a coisa ficar mais lenta possível mais uma hora isso aí vai desgastando não tem como inexoravelmente Piero olha só deixa eu ver aqui assim né Banestado eu fiz um convite público porque várias pessoas que nos assistem a gente tem muita interseção de espectadores com o pessoal do PCO com a análise do Rui Costa Pimenta e tal e eu inclusive às vezes eles vêm provocar e tal e no programa da última semana um sujeito veio aqui mexer o saco com o PCO Minion e lá na gestação de comentários e falou assim essa é a diferença do 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 PCO Minion porque ele não falou Minion ele falou assim porque o inspiracionauta vem e tal faz uma análise sofisticada tudo certo mas fica em casa fazendo militância de sofá e teclado o PCO não o PCO militante vai pra rua falei e tá legal esse negócio tá quase virando o soviete do vão do masp tá quase virando no Brasil e tal isso nossa eu tô vendo eles implantando um sistema de cocós no campo tomando os meios de produção quase lá aí olha só pessoal eu não faço gratuitamente não mas inclusive isso foi bom pra eu fazer um convite público que eu bom até agora não recebi resposta mas quem sabe que faltava era o impulso dos seus próprios militantes assim como o Castanhon teve que responder a isso quem sabe agora com PCO Minions ou apoiadores simpatizantes que colocam o Brasil à frente também não vão cobrar o Rui Costa Pimenta nesse sentido tá aqui ó o sujeito foi Anderson Flores botou o seguinte ó no programa semana passada a diferença entre o ouvinte do Duplo Expresso e o do PCO é que o do PCO vai para a rua lutar pelo que acredita e aqui todo mundo faz ativismo de sofá aí eu comentei é verdade estamos vendo as ruas tomadas em clara situação pré-revolucionária aliás parabéns pela adesão ao Anula STF como morte revolucionária de 2016 até 2018 eu não sei se eu já comentei isso com você você sabe quem que era o coordenador nacional do movimento Anula STF em Brasília um cidadão do nome Sérgio Gouveia notório infiltrado dos generais nos meios de esquerda exposto pelo Duplo Expresso botei aqui o print lá esse é o sujeito Sérgio Gouveia você vai pesquisar ele tá com uma campanha sabe com a campanha dele primeiro é congresso cidadão a eleição não é importante é você votar porque só no congresso elegendo uma bancada progressista você não conseguiu virar nem com o Lula quando tinha 90% das intenções de voto o pessoal conseguiu eleger mais do que acho que não chegou nem a 150 deputados de esquerda em 2010 enfim vai virar não vai virar vai virar elegendo deputado pra câmara e tal não sei o que esse foi o sujeito que era o coordenador nacional da campanha pela qual um partido revolucionário dizendo que é o STF mais antidemocrático dos poderes que vai resolver essa era a bandeira revolucionária por favor e lá infiltrada do topo pelo Sérgio Gouveia mas enfim isso foi eu dando o meu veneninho de volta aquele que vai tosquear e sai pelado mas gente passado é passado então eu falei vou mostrar aqui o sujeito eu falei o seguinte em tempo pra essa questão de rua eu falei foi uma baita sacanagem não me convidarem pra essa tomada do palácio de inverno que ocorreu aqui na Suíça Piero esses dias eu peguei isso aqui da página oficial do PCO no Facebook falei poxa com as minhas cachorras a gente era capaz de dobrar o contingente só eu e as cachorras vacilo botei a foto aqui pra você ver a meia dúzia de gatos pingados coisinha de sempre aqui e tal e a legenda do PCO companheiros do comitê PCO 29 Europa realizam ato em defesa do movimento negro contra a direita e a frente ampla e a frente ampla na Suíça pô e eu não fui chamado vejam as fotos aí botou aqui essa foto com realmente um soviete sendo em construção aí perguntei pô eu e as minhas cachorras dobravamos o contingente aí pra não ficar aversão eu botei fato ou exagero olha aqui Rômulo de Maia um, dois, três, quatro, cinco cachorras dobrava ou não dobrava no mínimo aumentava 70% do que aparece então por favor essa história de dizer e tal e outra coisa quando foi a última vez em que uma bandeira empunhada por esse pessoal que faz e acontece teve que provocar reação no pessoal que escreveu o roteiro teve que fazer o pessoal sair com espinha não sei o que tal eu posso elencar 10 vezes 12 vezes em que coisas que a gente levantou ao longo dos anos FRA e aí não sei o que e documento do Tacla Duran e blá 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 em que o pessoal virou o jogo não virou o pessoal tem que improvisar no improviso desse sai o erro quem sabe quem sabe agora uma questão imposto uma pauta contra todo o bloqueio de pig piguinho ataques pesadíssimos como que a gente sofreu aqui eu não vi mas enfim como eu falei passado é passado provocador vai falar a direção responde pelo provocador e tal diga Pierre mas eu preciso fechar aqui com um negócio mas eu preciso fechar mesmo a minha parte aqui Romulus eles provocaram uma reação agora os generais depois dessas eu faço isso eu tenho certeza que é o movimento comunista internacional aí só para concluir então esse bloco Pierre olha só eu falei o seguinte em tempo me coloco à disposição para fazer atenção aí o pessoal que fala que antes da minha bilhetança e simpatia partidária está o Brasil como os cirominions foram capazes de fazer os cirominions e ciros estão hostilizados pelo IPCO como sem razão em tempo me coloco à disposição para fazer uma live conjunta com o Rui Costa Pimenta sobre Banestado para somar forças na tarefa imperativa desconstruir o Sérgio Moro como campeão do combate à corrupção será que ele topa? e a numerosa vanguarda do soviete da frente do MASP até agora não teve resposta aí que foi aquela coisa de azar das coincidências temporais por estes dias o Rui Costa Pimenta foi virou pop foi lá ontem ou anteontem sei lá quando foi lá no Pânico no Pânico da Jovem Clã e semana que vem vai no Flow aquele podcast com a coincidência também de um interesse repentino desses veículos de direita enfim e ele botou o seguinte foi criticado pelo DCM que está em guerra com eles e tal aí o Rui Costa Pimenta comentou o seguinte tudo isso porque eu vou dar uma simples entrevista que damos a qualquer um inclusive ao grande satã a Rede Globo imaginem se eu trabalhasse para um instituto dirigido por Sérgio Tegóin Leandro Fiorillo e Raul Jungmann e associados ao governo norte-americano falei ah peraí ele vai no Jovem Clã ele vai no podcast lá no Cap no Flow ele falou que iria até a Globo será que ele não vem no Duplo Expresso aí eu comprei mais uma vez botei o Rui e o convite feito um dia antes para discutir Banda Estado e outros fios encapados Sérgio Moro com o Duplo Expresso bora ou não até agora não recebi a resposta inclusive um militante do PCO fez aqui o sujeito não sei o que vai falou não convidando ele vai e tal foi marcado aqui para alguém que falou isso não ele vai com certeza e tal ainda não respondi ele me segue eu sigo ele a gente pode se comunicar publicamente por DM o que quer que seja eu estou à disposição inclusive não tem tabu aqui pode falar a vontade de bônus nesse ir a gente pode falar de financiamento da Cia ah desculpa Cia não da Fundação Ford e da Open Society para o Não Vai Ter Copa até porque pessoal quem deu esse furo foi a gente eu sei que vocês falaram lá no artigo assim emergiu na internet espontaneamente a informação de que não vai ter copa que ele foi na verdade da Fundação Ford e da da Open Society não foi espontaneamente foi em Duplo Expresso em dezembro do ano passado gostaríamos de falar disso das outras questões aí do IRI a gente sabe muito quem fala mais de Etiago é em Raon Jung do que a gente vamos para um programa subanestado o outro sobre isso ou junto o que preferir o que a agenda permitir agora banestado é o que pode fazer é mais importante nesse momento pergunta meu time o pessoal fica mais ligado é mais importante nesse momento voltar nossas baterias para Sérgio Moro ou para Guilherme Boulos que é candidato a governador em São Paulo não está rivalizando com Lula mas fala assim ah não mas o Ciro Gomes está rivalizando o Ciro Gomes já foi atropelado e até o fim da eleição vai ser a Marina Silva 1% esse voto vai todo para o Sérgio Moro não é a ameaça agora e por que é importante desconstruir o Guilherme Boulos porque o pessoal está falando olha o acordo para a gente apoiar o Lula é vocês não lançarem candidato aqui em São Paulo e tal e aí para tirar a crista quebrar a crista do bicho estão tentando terceirizando me parece estou fechando aparece a mensagem para a galera estão me vendo aqui gente olha só essa desconstrução para essa briga esse ataque que não pode ser feito por quem quer manter essa candidatura estadual do PT foi terceirizada por isso que esse ataque foi agora que se descobriu o financiamento que o Guilherme Boulos em 2013 não vai ter copo não a gente mesmo botou isso em dezembro do ano passado mas por que agora? porque está tendo essa disputa se o PT bota não bota se o PT consegue se o pessoal consegue ou não consegue impor em São Paulo a não apresentação de candidato pelo PT e o Ciro Gomes é aquela coisa no nível nacional manter o papel de MDB preferencial da ditadura porque parece que o Ciro Gomes na Jovem Pan falou que o próximo doce bomba que ele vai botar é o papel do Ciro Gomes para a falência da Gurgel olha pode publicar o que a bunda não predica agora não precisa o Ciro Gomes já está desenhado para ser mais uma vez que ele foi até aqui e eu botei ele vai ser jantado o destino dele é ser jantado em 2022 como foi jantado em 2018 depois ser operado por todo mundo e já está se confirmando mais uma vez então para mexer no tabuleiro agora o importante se precisa escolher não faça o doce gurgel faça o doce gurgel agora mais importante eu acho pode ser que eu seja enviesado é fazer uma live com a gente sobre Banestado isso é se puder se o partido revolucionário puder falar de Banestado Piero Leimer muito bem eu vou terminar Piero vou te dispensar aqui eu vou terminar com as falas que eu prometi do Sérgio Moro nessa entrevista para o Antagonista para você ver que está tudo claro The Writings on the Wall está escrito na parede para quem quiser ver para quem não quiser ignorar e se enganar e inclusive eu quero dizer o seguinte se isso resultar em alguma forma em censura esse vídeo no YouTube estará para tudo sempre lá no VK e por isso é até bom transmitir ao vivo também Piero Leimer muito obrigado pela sua presença a gente aguarda a sua volta para comentar os últimos disparos da Guerra Híbrida daqui a duas semanas no dia 17 de dezembro valeu Romulus tchau pessoal desculpem sair repentinamente mas realmente eu preciso desculpem 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 desculpem